Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, vamos iniciar os nossos trabalhos. A ordem do dia de hoje, como sabem, é a audição aos candidatos à eleição por parte da Assembleia da República para membros do Conselho Superior da Magistratura. Começo por cumprimentar os Srs. Candidatos e a Sra. Candidata que estão aqui connosco já há um ou dois que estão a caminho e que se juntarão a nós no curso da nossa audição, seguramente que há tempo ainda. Eu já disse aos Srs. Candidatos que lhes vou dar a palavra sucessivamente para fazerem uma breve apresentação, querendo, e depois darei a palavra naturalmente aos Srs. Deputados para colocarem os esclarecimentos, os pedidos de esclarecimentos que entenderem, para que depois os candidatos possam dar alguns esclarecimentos que sejam solicitados. Pedia apenas aos Srs. Candidatos que, ao usarem da palavra nesta fase inicial, que comecem por se apresentar, porque naturalmente os Srs. Deputados ainda não estão familiarizados com as caras de todos e, portanto, fazia-se pedido para que haja uma identificação mais rápida das pessoas. Começamos então. Vou começar sucessivamente pela ordem de que estão sentados e, portanto, faça favor de tomar a palavra. Muito obrigado. 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 Para a legitimação democrática dos Srs. juízes, como órgão de legítimação democrática, como órgão constitucional autónomo e de disciplina dos juízes. A imagem que fica do Conselho Superior da Magistratura, presumo que para o exterior, será a de um órgão que, enfim, pelo exercício, pelo mero exercício das suas competências, a nomeação dos senhores juízes, a sua movimentação, a sua qualificação, a sua promoção e o exercício da disciplina, enfim, demonstra o exercício disciplinário, o exercício dos ius puniendi, portanto, podendo, eventualmente, impor aos juízes, portanto, responsabilidade disciplinar e penas disciplinares que vão, portanto, até à pena de demissão, como vossas excelências sabem, portanto, esta imagem é, portanto, a imagem que perpassa do órgão no exterior como um órgão absolutamente realizado. Quando eu entrei no órgão, o órgão era muito pouco conhecido, digamos assim, pela comunicação social e para o exterior, a imagem que passava do órgão para o exterior era quase nenhuma, portanto, nós conhecíamos o órgão, eu próprio, quando para lá entrei, conheci-o, de facto, da constituição e da lei, portanto, a partir daí, o mundo mudou, a justiça mudou, o mundo da justiça mudou, porque foram implementadas reformas judiciárias de extraordinária importância, eu diria a justiça mudou porque o tempo da justiça é hoje diferente, o tempo da justiça é diferente. E se aferirmos, de facto, aquilo que é, por exemplo, o coeficiente de resolução dos processos entrados e despachados, desde que começou, de facto, a implementar-se a reforma judiciária e o mapa judiciário, concluímos que, efetivamente, há uma evolução extraordinária. Portanto, não podemos, de facto, entender que a justiça é hoje a mesma justiça. Em 2018, por mero exemplo digo, entraram nos tribunais portugueses, nos tribunais portugueses, com exceção das instâncias administrativas e fiscais, cerca de 435 mil processos e foram resolvidos cerca de 100 mil mais do que estes. Portanto, é evidente que, perante estes resultados, nós somos levados a concluir que a justiça mudou. Uma das coisas pelas quais o Conselho Superior da Magistratura se tornou naturalmente mais conhecido foi também pelo exercício do poder disciplinar. Portanto, há uma ou outra questões que, efetivamente, enfim, projetam, de facto, a imagem do Conselho e, a todo momento, se ouve falar do Conselho nas televisões, nos jornais, enfim, com convocações nem sempre absolutamente próprias ou, digamos assim, enquadráveis naquilo que são as competências do Conselho. Portanto, é evidente que o Conselho exerce a ação disciplinar e, nessa ação disciplinar, apenas também exemplarmente direi que, na estatística de 2018, porque se diz apenas, diz, enfim, muito vulgarmente, que o Conselho, enfim, qualifica e qualifica muitos juízes ou demais juízes como muito bom e que não põe juízes, não é verdade. O Conselho Superior da Magistratura levanta processos disciplinares sempre que as circunstâncias exigem que existam averiguações disciplinares e, dessas averiguações disciplinares, resultam, por vezes, sanções, sanções de demissão, sanções de apresentação compulsiva, que são mais vulgares do que, eventualmente, a opinião pública possa imaginar. Em 2018, houve 24 processos disciplinares no universo de juízes de 1.700 e tal, não sei exatamente o número, houve 24 processos disciplinares, dos quais decorreram 6 sanções, algumas delas de apresentação compulsiva, e isto apenas para exemplificar que o órgão funciona também disciplinarmente. Eu creio que me estou a alongar já demais, portanto, o meu currículo, os senhores deputados têm no à frente, têm a singeleza que eu referi, sou, sobretudo, advogado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Pinto de Ibarra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar todos os senhoras e senhores deputados presentes, e os meus colegas nesta mesa, colegas candidatos, e fazer uma apresentação sumária. Sou nascido em Moçambique, tenho 73 anos já feitos, nascido em 1946. Sou, fui, enquanto jurista licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, formei-me no Colégio Alemão do Porto, e, portanto, sou bilingue e aprendi a ler e a escrever em alemão. Depois fui para a Alemanha fazer uma parte do Liceu Final e outras coisas, mas formei-me em Direito na Faculdade de Direito, e, na Faculdade de Direito, dei aulas de Direito Comercial durante muitos anos. Dei aulas também na Faculdade de Economia, no ISCEF, ao mesmo tempo, coisa que me fez ter uma leitura do Direito Comercial diferente daquela que é comum, e depois exerci as funções de advogado. Fui advogado com o professor Dias Marques, com quem fiz estágio, fui advogado com o professor André Gonçalves Pereira, e depois constituí um escritório próprio com três colegas, vindos, em parte, do escritório do André Gonçalves Pereira, por quem tenho ainda muita estima, não obstante ele já ter falecido. Gostava muito dele. Depois disso, exerci a advocacia, e, enquanto pessoa ligada ao direito, fundei com mais cinco, uma coisa chamada Fórum Justiça e Liberdades, que se empenhou, foi a primeira Associação de Defesa dos Direitos Cívicos da primeira geração, e empenhei-me nisso durante, entre 1988, ela foi formalmente constituída em 91, e até 2000 existiu, e hoje existe, mas completamente deep frozen, está, portanto, completamente fechada. Fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público duas vezes, uma primeira vez em 2010, se não me engano, portanto, 2010-2012, quando terminou uma legislatura, e depois fui reeleito entre 2016, e terminará amanhã o meu mandato, quando houver a substituição, a eleição dos seguintes. A minha passagem pelo Conselho Superior do Ministério Público, do meu ponto de vista, no primeiro mandato, foi completamente pacífica e correu muito bem. No segundo mandato, merecer alteração de entendimento sobre as regras aplicáveis ao funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, nomeadamente, quanto à necessidade de as pessoas, dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, relatarem processos como qualquer outro, não obstante a única obrigação que terem ser a de comparência nas reuniões, e, portanto, não terem, obviamente, tempo para se inteirar disso, foi menos pacífica, do meu ponto de vista, e eu fui com desprazer que participei no funcionamento do órgão. De resto, sou advogado, tenho uma sociedade de advogados, eu sou sócio de uma sociedade de advogados, que tem o meu nome, e sou sócio de uma outra, indiretamente, uma outra sociedade de advogados, que constitui juntamente com a outra e fizemos uma sociedade de advogados, que também tem o meu nome, chamada Pinto Ribeiro de Advogados, com o nome de marca. De resto, exerci a advocacia, sobretudo no domínio do direito comercial, do direito financeiro, fui durante muitos anos uma espécie de diretora internacional do Banco Porto de Atlântico, e foi sobretudo nessa área que exerci funções. Raramente exerço funções no domínio do processo penal, só uma vez ou duas isso me aconteceu, e é essencialmente isto que faço. aquilo que me levou a aceitar o convite para ser membro do Conselho de Superior de Ministério Público. É porque acho que posso contribuir para o funcionamento, o bom funcionamento do Conselho de Superior de Administratura, não obstante as suas competências e funções serem as que estão definidas constitucionalmente e na sua, digamos, lei orgânica, mas acho que há um caminho de aprofundamento da separação de poderes, que eu acho que cabe também ao Conselho de Superior de Administratura defender, impor, para que haja uma efetiva separação das magistraturas, ou pelo menos da magistratura, que é a magistratura judicial, e do Ministério Público, e dos representantes do Ministério Público, e dos delegados do Ministério Público. E acho que essa separação deve ser executada em cumprimento daquilo que é o mandato constitucional para todos nós. E como, ainda para mais, os membros do órgão judicial, dos órgãos judiciais juram o cumprimento da Constituição e da lei, eu acho que também aí posso eventualmente contribuir com alguma coisa. E por isso aceitei. E se vier a ser eleito, aquilo que me comprometo é exercer essas funções e exercer essas funções sem, no entanto, as exercer em permanência ou em exclusivo, como poderia ser, e nesse caso teria que fazer o relato de todos os processos coisa que no Conselho de Supremo do Ministério Público, da magistratura, não é o caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra. Eu peço que liga o microfone para efeitos de logística. Desliguem isto. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos para os senhores deputados e senhores deputados. O meu nome é André Miranda. Sou advogado e fui advogado toda a vida, com exceção de um período de cerca de seis anos em que desempenhei funções de apoio quer à governação, quer depois na administração pública. e durante esse período tive a oportunidade de contactar mais de próximo com o setor da justiça, no Ministério da Justiça, onde cheguei a ser diretor da área de política legislativa do Ministério durante cerca de 15 meses. Como advogado, com prática também de tribunal e, portanto, contacto muito, obviamente, com o funcionamento dos tribunais, já tive uma experiência passada noutro órgão similar no Conselho Superior do Ministério Público durante cerca de cinco anos, uma espécie enriquecedora e da qual me permite ter já de ver um pouco aquilo que poderá ser o meu contributo neste órgão. São, naturalmente, magistraduras diferentes, com responsabilidades diferentes, também com poderes e competências de ponto de vista constitucional completamente distintas, mas essa minha experiência passada permite-me olhar para aquilo que vai ser se vier a ser eleito, para as funções se vier a desempenhar, obviamente, com maior clareza relativamente àquilo que me será exigido. Naturalmente, serei um membro externo, tenho um sentimento que os membros externos neste tipo de órgãos são muito relevantes porque trazem, efetivamente, entendimentos e visões um pouco distintas. Senti isso no Conselho do Ministério Público e que era necessário efetivamente outro tipo de visões e de perspectivas sobre o funcionamento, naquele caso, do Ministério Público e aqui será necessário também no caso a Mastrúzio Judicial. Não tenho atividade académica, não tenho, enfim, experiência, portanto, nessa área, fui sempre advogado, sou atualmente advogado, desde recebe a advocacia há cerca de oito anos. Em termos daquilo que penso que pode vir a ser o meu contributo e, se calhar, serei o membro mais jovem deste órgão, é trazer também algum rejuvenescimento, algumas ideias. Penso que naquilo que é a nova geração, como olha para a Justiça, aquilo que procura é ver previsibilidade, credibilidade, abertura, transparência. Como disse o Dr. Vitor Faria, é um órgão relativamente desconhecido da população geral, salvo casos excepcionais, eventualmente visto como uma imagem, eventualmente visto como um órgão até relativamente fechado e se calhar corporativo. é preciso realmente dar aqui uma imagem diferente, se calhar maior proximidade à população, talvez implique uma maior intervenção e é isso que procurarei assinalar, tal como já fiz quando fui membro do processo do Ministério Público, trazer questões que mereçam ser discutidas naquele fórum e com isso enriquecer o debate que é necessário. Há, de facto, funções que são as funções rotineiras e, portanto, têm competências muito próprias, muito definidas, mas há espaço e tem de haver espaço também para neste órgão se poder haver um debate mais aberto sobre o funcionamento da justiça. Portanto, e é isso que eu procurarei sempre trazer como contributo. Portanto, deixo à vossa consideração para alguma questão queira tirar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Sra. 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 tem a palavra. Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, o meu nome é Thelma Carvalho, Estou indicada como suplente e posso dizer que também sou advogada há cerca de 19 anos. Tive carreira académica, dei aulas na Faculdade de Direito durante 10 anos, Direito a Família e Sucessões e Direito aos Contratos. Continuo a dar, pontualmente, aulas de pós-graduação e mestrado e aceitei candidatar-me como suplente não só porque acho este órgão bastante importante, porque já tive contacto com uma colega minha que fez parte deste órgão e, efetivamente, acho que o que é aí tratado é bastante importante para a Justiça. Para além disso, acho que a Justiça é um bom indicador do desenvolvimento do país e, portanto, a contribuição para uma melhor Justiça em Portugal é sempre de louvar e este órgão deverá fazer por isso. Obrigada. Obrigado, Sra. Doutora. Doutor Barradas Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e às senhoras e aos senhores deputados e também aqui aos meus colegas candidatos. Relativamente ao currículo, o meu currículo é muito simples. Fui advogado durante cerca de 28 anos em exclusividade, até 2006, à altura em que, fazendo já parte do Conselho Superior do Ministério Público, optei por passar a exercer as funções do Ministério Público em exclusividade. Penso até que fui o único membro externo, digamos, exterior às magistraturas, que alguma vez se disponibilizou para exercício de funções num dos Conselhos Superior em permanência. Nessa altura suspendi a inscrição na Ordem dos Advogados em 2006 e de 2006 até agora tenho estado em permanência no Conselho Superior do Ministério Público. Neste trajeto, fui deputado nesta Assembleia durante duas legislaturas, entre 1991 e 1999. o currículo basicamente é isto. Quanto a esta nova experiência a que sou candidato, resulta de entender que, por um lado, já estou há demasiados anos no Conselho Superior do Ministério Público, acho que não tem que haver uma renovação maior, eu próprio reconheço que foi tempo demais, mas foi-me feito agora o desafio de poder mudar para um outro Conselho de maneira a poder também aproveitar alguma dessa experiência que realmente foi longa e, digamos, o meu trajeto no Conselho Superior do Ministério Público atravessou o mandato de quatro procuradores gerais e tive, portanto, daí adquiri uma experiência bastante grande sobre o funcionamento do Ministério Público e, dentro desta participação, penso que consegui também introduzir alguma melhoria no funcionamento do Conselho que hoje funciona indiscutivelmente melhor, de uma maneira totalmente diferente daquilo que funcionava quando, para lá, foi em 2003, na primeira eleição por esta Assembleia. As minhas expectativas relativamente ao Conselho Superior da Mastratura são grandes, uma vez que é uma Mastratura totalmente diferente, embora muitas vezes, enfim, haja alguma tentação de equiparar as Mastraturas são semelhantes e paralelas segundo o Estatuto do Ministério Público, em alguns domínios, mas, obviamente, uma é uma Mastratura hierarquizada e outra é uma Mastratura totalmente independente. Portanto, isso, naturalmente, também significa que os próprios Conselhos Superiores que fazem a gestão de quadros, ou seja, exercem o poder disciplinar, têm funções diferentes. Portanto, daí que seja com expectativa que encaro estas novas funções, se for eleito, naturalmente, e penso que também com alguma expectativa também positiva de entrarmos numa altura em que há uma transição de estatuto. Embora o estatuto dos Mastrados Judiciais que foi aprovado não seja propriamente um novo estatuto, foi apenas uma adaptação da lei anterior, mas foi uma adaptação muito profunda, enquanto que no Ministério Público é, de facto, um estatuto novo. Mas, na prática, também o estatuto dos Mastrados Judiciais acaba por ser quase um novo estatuto com e no que concerne ao Conselho Superior, então, com mudanças significativas, porque introduz-se uma orgânica totalmente diferente, não é? Como sabem, certamente, o Conselho de Administratura hoje funciona apenas com dois conselhos, o Plenário, o Conselho Permanente e um Conselho, uma secção administrativa, e agora passa a haver dentro do Conselho Permanente três secções, digamos, especializadas, não é? De assuntos gerais, de assuntos classificativos e disciplinar e de ligação aos tribunais, que penso que vai implicar uma grande reorganização interna do próprio Conselho. Portanto, é com bastante expectativa que encaro este início de funções, de facto, onde me parece que coincide com um momento também de mudança do paradigma do próprio Conselho de Administratura. E há uma outra área em que me parece também que vai haver necessidade de uma grande adaptação, que é a área disciplinar, porque a área disciplinar agora passa a estar mais regulamentada pelo próprio Estatuto dos Ministérios Justiciais, houve uma tentativa de se conseguir uma autossuficiência regulatória que não existia, em que havia um apelo muito grande à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e vemos o regime dos funcionários públicos, e agora o próprio Estatuto pretende ser, em termos disciplinares, autossuficiente, o que me parece que poderá também colocar algumas questões novas, nomeadamente no que diz respeito aos deveres dos senhores juízes, que me parece que a transição poderá trazer algumas dificuldades, transição digamos dos dois setores. portanto, a minha disponibilidade para exercer essas funções é total, vou com a maior das aberturas e como sempre estive também no Conselho Superior do Ministério Público, e portanto espero que fique à disposição para alguma questão que os senhores deputados queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Doutor, penso que liga o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento de Vossa Excelência, assim como os Srs. Vice-Presidentes, Sras. Deputadas e Srs. Deputados desta Comissão, entre os quais se contam pessoas que já conheço há muitos anos, outras andanças, não propriamente nesta condição, mas tenho muito gosto em os rever a todos. A minha indicação de ver-se-á, certamente, há circunstância de, ainda em 2008, 2009, eu ter sido incumbido pelo Conselho Científico da Faculdade de Direito de Coimbra, da regência da unidade curricular da organização judiciária, que não existia no plano de estudos desde 1926 ou 1928. Depois disso, escrevi diversos artigos sobre o tema, quer em relação à Lei nº 52, barra 2008, depois relativamente à proposta de Lei nº 114, barra 12, na sequência do amável convite que então foi dirigido à Faculdade de Direito, como a todas as Faculdades de Direito das Universidades Públicas, pelo então Presidente desta Comissão, Sr. Dr. Fernando Negrão, coube-me a minha elaboração, a autoria material da pronúncia da Faculdade de Direito, que resultou em 23 alterações na proposta de lei, que realmente tinha muitas falhas. não foram acolhidas todas as propostas na altura, nomeadamente a substituição da designação das secções por juízos, ou seja, a manutenção do tradicional desdobramento em juízos, que já foi corrigido e, a meu ver, bem, em 2016. Publiquei, então, livros na área da Organização Judiciária, nomeadamente a Organização Judiciária Portuguesa, que é já um livro bem mais desenvolvido que os anteriores cursos da Organização Judiciária, diversos estudos, tenho feito parte do Conselho Consultivo da Comarca de Coimbra em representação da Faculdade de Direito e penso que será sobretudo no que se refere às competências da secção que estabelece a ligação aos tribunais que eu estarei mais à vontade para desempenhar as funções a que um candidato no Conselho Superior da Magistratura, embora, naturalmente, seja receptivo a executar as funções que me venham a ser confiadas nesse âmbito. Sou professor da Faculdade de Direito de Coimbra há muitos anos, fui também professor, fui assistente na Universidade Católica do Porto, professor, catetrato e convidado na Universidade Lusófona do Porto durante alguns anos, fui advogado durante cerca de 10 anos em Educacia Liberal, sem estar nunca em grandes escritórios, trabalhei sempre sozinho, às vezes é melhor, e espero poder dar um contributo, se vier a ser eleito, se vier a ser eleito, naturalmente, dar um contributo para o bom funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. Tenho a ideia de que tem faltado alguma transparência na atuação do Conselho Superior da Magistratura, claro, não estou a referir-me a matérias que são reservadas e que continuarão a ser, e tanto mais que agora a nova versão dos Estatutos de Magistrados Judiciais põe o acento tónico nos deveres dos magistrados. Aquelas normas, aqueles artigos que foram editados pela Lei nº 67 para 2019, penso que são muito importantes, até porque constituem, julgo eu, uma forma de contrabalançar o reconhecimento da dignidade acrescida dos magistrados judiciais, agora expressamente qualificados como titulares de órgão de soberania que é o Tribunal, e portanto, aquilo que se aumenta a indignidade tem como contrapartida, julgo eu, o acréscimo em termos de responsabilidade e de deveres, e portanto, eu espero poder colaborar nessa tarefa. Muito obrigado. O Sr. Dr., penso que tem o microfone aí, eu peço que desligue o outro porque se não faz interferência. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, e Sras. Deputadas e Deputados, e também posso dizê-lo, se me habilitam a isso, as estimadas amigas e estimados amigos, pelo menos, alguns deles, e cumprimento também, evidentemente, os meus estimados colegas candidatos. O meu nome é Licinho Lopes Martins, sou académico de alma e de profissão, há muito tempo, não tanto como o meu amigo António Beira Cura, aliás, de quem fui aluno, embora, aparentemente, não pareça. Neste momento, a minha função é ser professor da Faculdade de Direito de Coimbra, onde ministro o Direito Substantivo e Processual, entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos, por faz, no total, ao longo do ano, se a mora não me falha, dou-se cadeiras, portanto, tenho obrigação de saber alguma coisa. Faço também colaboração, já há muito tempo, com o Permanente, com o Centro de Estudos Judiciários, quer como docente, quer como conferencista, quer como membro anual dos júris, quer da magistratura administrativa e fiscal, quer da magistratura judicial. Tenho sido membro, também, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e, em primeiro lugar, desta síntese, essa experiência permite-me afirmar a grande importância que tem os Conselhos na gestão das magistraturas, qualquer um deles, evidentemente, mas, também, essa experiência me poderá dizer que essa importância pode ser cada vez mais reforçada. Designadamente, tenho alguns desafios, e, particularmente, agora, para o Conselho Superior da magistratura. um deles, claramente, e definitivamente, tem que ser assumido pelo Conselho. Pensar, também, na especialização do juiz e não apenas na especialização do Ministério Público. Creio que isso é absolutamente essencial. Em segundo lugar, claramente, tem que ser uma aposta decisiva a parte das tecnologias de informação, não apenas por razões de gestão processual, mas da gestão judicial e da gestão dos tribunais. Em terceiro lugar, resolver desequilíbrios que ninguém compreende, e muito menos aqueles que serão diretamente intervenientes neles, em que nos constatamos pela existência de comarcas onde o tempo médio de atraso dos processos pode ser oito a um ano, mas na comarca ao lado ser quatro anos. Não está direito, não se pode compreender isso, nem um Conselho Superior da magistratura também se poderá congratular com isso. Depois, outro tema que está relacionado com questões que já foram referidas por colegas e uma aposta num modelo diferente de avaliação das magistraturas, neste caso de uma magistratura judicial. Por último, e relacionado com um tema que já referi, evidentemente que há que romper e aí o Conselho terá também seguramente um papel decisivo com alguma gestão, permitam-me expressão menos imprópria, mas neste momento não me lembro de outra, ainda relativamente artesanal de muitos tribunais. E creio que estará na altura também decisiva de, para mim, eu, se algum préstimo tiver, dar este meu contributo no Conselho Superior, se essa confiança me for dada por esta excelentíssima casa, a nossa Casa da Democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Doutor. Doutor Elias Pereira. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou candidato a suplente e pelo vigor, inteligência e lucidez dos efetivos, talvez dizem os oráculos do que serei efetivo. Mas, e por isso tenho menos tempo para falar, vou simplesmente dizer que sou um advogado nos Açores, foi lá que nasci, é lá que exerço, e aceitei este desafio basicamente por dois motivos. o primeiro porque existia as funções de Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados durante seis anos e do Conselho Consultivo da Comarca por inerência e tive a oportunidade de perceber que, respeitando a separação de poder, respeitando o lugar de cada um, sem compromissos, é preciso dar contributos entre as profissões judiciárias. Foi assim que existiam os mandatos, foi assim que tive relações excelentes com os Srs. Juízes e com os Srs. Procuradores e creio que este quadro é decisivo para que a Justiça que também passa aqui pela via legislativa pelos Srs. Deputados e Srs. Deputadas haja esse contributo efetivo e essa perceção do que é a Justiça. Em segundo lugar, a Justiça do Futuro e a ideia de Justiça do Futuro de facto exige também novas soluções e novas respostas e o Conselho que agora me candidato como suplente tem uma visão superior e tem a obrigação de delinear princípios dentro das atribuições e competências que lhes estão afetas que podem melhorar a gestão da Justiça e a relação dos juízes e não só a imagem porque a imagem não é substância mas a relação efetiva da Justiça e dos juízes com os cidadãos. E nesta aproximação da Justiça ao povo e do povo à Justiça é um desafio interessante e é isso que os advogados que só exercem advogados de barro e conheço alguns dos deputados que são advogados este desafio para nós é muito importante e portanto sumariamente dizia ficaria por aqui e muito obrigado. Obrigado Sr. Dr. Paulo Valera. Boa tarde Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados então procurando ser o mais sintético possível para dizer o que eu sou advogado enfim não há muitos segredos para além disso na minha vida profissional é isso essencialmente que sou há mais de 10 anos atualmente num escritório próprio exerço em Lisboa e exerço em Coimbra também gosto de acreditar que a circunstância de estar hoje aqui indicada ainda que para membro suplente do Conselho de Administratura como de resto aconteceu há 3 anos também há de resultar da circunstância de ser advogado dessa minha vivência e de procurar o mais possível na minha vida profissional na minha vida pessoal também encarar os desafios que se me apresentam com seriedade e com dignidade e com sentido de missão é com esse sentido de missão que eu me apresento aqui hoje dizendo muito sumariamente que aquilo que me parece que faz sentido nestas circunstâncias é deixar um compromisso de honrar aquilo que é a natureza plural da composição do Conselho Superior da Administratura de honrar a circunstância e de haver um conjunto de pessoas que estão hoje aqui para ser eleita pela Assembleia da República para fazer parte do Conselho não sendo magistrados e honrar isso significa fundamentalmente duas coisas repudiar como certamente todos nós repudiamos qualquer ideia que por vez perpassa na discussão pública de manipulação política dos tribunais por via da participação de não juízes no Conselho Superior da Administratura e repudiar isso de uma forma viamente não é nada disso que se trata a justiça é administrada em nome do povo e é uma expressão dessa justiça administrada em nome do povo que justifica a existência de não magistrados no Conselho e portanto estar atento a isso todos os dias eu devo dizer não tive oportunidade de dizer há 3 anos digo agora vale o que vale mas quer há 3 anos quer este ano quando me desafiaram para este compromisso ninguém me apresentou nenhuma carta de missão ninguém me fez nenhuma encomenda ninguém me pediu que estivesse atento às recomendações que pudesse receber caso viesse a ocupar funções efetivas no Conselho Superior da Administratura ninguém me fez nenhuma pergunta fizeram o convite eu aceitei e o meu dever é ético e moral é se essas funções verem a ser desempenhadas desempenhá-las de acordo com a Constituição e de acordo com a lei e de acordo com a minha consciência mas em contrapartida também naturalmente procurar evitar uma tentação que pode existir de captura por parte daqueles que não são magistrados naquilo que é o funcionamento do Conselho de captura por aquilo que sejam afim apenas o entendimento e a multividência daqueles que são magistrados dentro do Conselho isso implica um esforço grande de acompanhamento dos temas que forem existir ou de digamos de não assunção das responsabilidades próprias que decorrem de estar eleito pela Assembleia da República e portanto é isso que eu julgo que deve ser feito também se essas duas vertentes forem asseguradas eu diria que estará justificada esta composição plural e se cada um de nós o fizer de acordo com a sua consciência estará a cumprir o seu dever são muitos os desafios que eu estudei e os magistrados têm pela frente nos próximos anos a justiça está enfim todos os dias a entrar pela nossa casa e certamente que o trabalho que há desenvolver no Conselho será importante e os próximos anos certamente diterão isso mesmo é esse o meu compromisso não me quero alongar muito mais Obrigado Sr. Doutor cumprimento também a Dra. Inês Ferradlet que agora tinha avisado que só chegaria mais tarde por causa de uma prova académica mas chegou com um timing perfeito estávamos a terminar a ronda de mera apresentação da parte dos candidatos independentemente dos seus currículos terem sido enviados e distribuídos por todos os Srs. Deputados à qual se gerá depois uma eventual pedido de esclarecimento por parte dos Deputados que os candidatos responderão e portanto eu uso a palavra já à Sra. Doutora para fazer uma breve apresentação daquilo que entender e depois passarei aos Srs. Deputados Sra. Doutora Muito boa tarde em primeiro lugar peço desculpa pelo atraso de facto houve aqui uma sobreposição de provas nesta altura as atividades académicas são muito intensas e eu tive aqui que exigir apresentar-me então eu sou professora universitária essencialmente na aldeia do direito penal e considero na medida em que tenho um percurso de acompanhamento dos assuntos da magistratura não só na parte do conteúdo mas também no que diz respeito ao funcionamento do sistema judicial que tenho tido ao longo do meu trabalho académico e portanto considero ser o meu dever e nessa medida aceito é estar aqui participar no Conselho Superior de Magistratura para dar o contributo da perspectiva quer académica quer da perspectiva da sociedade civil ao exercício da função jurisdicional claro hoje são tempos difíceis não só para a magistratura mas para todos mas claro que a magistratura sendo um dos pilares fundamentais da democracia e do Estado de Direito tem uma função muito importante na gestão destes tempos difíceis e na ponderação dos vários dilemas que se colocam e portanto é com imensa honra e prazer que aceitei este convite para contribuir na medida daquilo que puder para ajudar essa resolução ou essa gestão dos interesses e em relação à apresentação quer dizer eu penso que prefiro responder a perguntas e questões que tenham do que estar aqui a prolongar o tempo já está no currículo essencialmente que é a minha apresentação Muito obrigado Sra. Doutora vamos então passar aos Srs. Deputados começando naturalmente pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado Jorge Lacão Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento com muito gosto em meu nome pessoal e em nome dos meus colegas do Uniparlamentar membros desta comissão todos os senhores e senhoras candidatas e na verdade creio que não vou gastar tempo sobre qualquer comentário em relação aos vossos currículos eles falam por si são completamente esclarecedores e idóneos e portanto desse ponto de vista estou convencido que merecerão o nosso sentimento geral e creio que por isso talvez seja interessante podermos aproveitar este momento para podermos tocar algumas impressões sobre a matéria fundamental daquilo que vai ser como já aliás disseram as vossas atribuições fundamentais isto acontece num momento que é feliz porque conjuga não é que ele tenha entrado em vigor anteontem mas na prática estamos ainda muito a fazer a gestão do novo modelo da organização judiciária e portanto a dar os passos iniciais decisivos para a boa gestão desse modelo e por outro lado acabámos de aprovar ou em versão corrigida profunda como foi salientado ou em versão completa mas no caso ou no outro vai dar ao mesmo os assim chamar-lhe os novos estatutos das magistraturas quer a do mistério público quer a da magistratura judicial e essa aprovação feita no final da legislatura passada vai levar a que estes novos estatutos entrem em vigor agora no início de janeiro e portanto teremos aqui também essa sincronia entre o início das vossas funções e a entrada em vigor desse estatuto o estatuto permite-me dizê-lo foi o resultado de um trabalho largamente consensual na assembleia ele na sua votação final global e refiro-me agora ao estatuto da magistratura judicial não teve a aprovação de todos os partidos mas mesmo permite-me dizê-lo e serei corrigido pelos partidos em causa se discordarem do que eu sublinho a seguir mesmo aqueles que votaram de forma contrária na votação final global fizeram-no por uma razão específica relativamente à questão da remuneração dos magistrados mas nas votações de especialidade em relação à esmagadora maioria das normas que na especialidade foram apreciadas o grau de consenso foi muito grande e portanto eu permito-me dizê-lo que tirando a vexata da questão remuneratória o estatuto foi o resultado de um trabalho muito consensualizado no plano político e portanto creio que é um instrumento muito digamos merecedor de aceitação geral em todo o caso eu gostaria de referir de vez em quando estas questões têm picos na especulação pública não deixou de haver durante a fase de apreciação destes estatutos uma linha que é recorrente aliás no sentido de procurar unificar o mais possível a identidade das duas magistraturas devo dizer que essa linha de pensamento não mereceu digo eu felizmente qualquer acolhimento no resultado final dos nossos trabalhos e é completamente evidente de que há uma clara distinção de natureza entre a magistratura do mistério público e a magistratura judicial e que quando enfocamos o chamado princípio do paralelismo o fazemos em relação a certos aspectos de simetria relativamente às carreiras mas não o fazemos relativamente ao estatuto próprio à função própria que no sistema judiciário desempenham cada uma destas magistraturas e esse sinal da compreensão da sua distinta natureza é na verdade a meu ver bastante importante que possa continuar a ser sublinhado e ele resulta em algumas evidências na nova versão do estatuto desde logo no seu artigo primeiro se me permitam salientar aqui alguns aspectos concretos por estranho que pareça pelo menos tanto quanto eu me tenha percebido em relação ao histórico legislativo é pela primeira vez que o estatuto da magistratura judicial diz sem margem para ambiguidades que o juiz é o titular do órgão de soberania tribunal e com isto se supera a meu ver uma tradicional querela existente relativamente ao entendimento de que o órgão de soberania tribunal tinha uma titularidade partilhada entre vários agentes do sistema judiciário a lei veio dizer não é assim o titular do órgão de soberania tribunal é o juiz e portanto é em relação a ele e à natureza da sua magistratura que essa qualificação no âmbito do tribunal é posta em evidência por outro lado foi também posta em evidência neste estatuto refiro-me no órgão de terceiro agora que não só os juízes julgam em nome do povo como as fontes de direito que vinculam a decisão da judicatura são as fontes de direito derivadas da constituição e da lei pode parecer digamos uma questão de sumendos importância mas eu não deixo de trazer aqui à colação o susto desculpe a expressão que eu agora estou a usar o susto que eu próprio tive ao ver não há muito tempo um qualificado responsável na área da formação dos juízes assumir que um livro sagrado era uma fonte legítima de fundamentação da decisão judicial por ser um livro de grande tradição cultural na sociedade eu creio que faz algum sentido invocar estes aspectos porque é muito importante que se tenha em conta o esforço que o legislador fez e que não passe despercebido para clarificar algumas ambiguidades ou equívocos em certos domínios e que agora a meu ver aparecem claramente tratados em sede logo dos primeiros artigos do estatuto da magistratura judicial e depois revimos também e isso é certamente um ponto bastante importante para as atribuições do conselho o modo das garantias de processo penal em relação às magistraturas e portanto no caso concreto da magistratura judicial considerámos que havia um excesso de proteção relativamente às versões anteriores essa versão foi mitigada mas não foi anulada e portanto queremos que temos agora uma solução que é uma solução equilibrada entre a proteção devida à independência da função judicial e por outro lado a não desresponsabilização relativamente à eventual violação também por um magistrado de bens jurídicos relevantes que não possam digamos ficar adiados relativamente à eventual e esperemos que nunca a necessidade da sua aplicação a qualquer magistrado o mesmo se diga no que diz respeito à matéria das infrações disciplinares já aqui foi referido e bem que este estatuto se orientou claramente pela autossuficiência regulatória em termos disciplinares não só o fez ao criar a regulação completa dessa matéria como fez alguma precisão no próprio conceito de infração disciplinar que era nas versões anteriores definido apenas em relação à violação de estritos de deveres funcionais e que agora aparece formulado relativamente à articulação entre princípios que vinculam a conduta do juiz e os deveres que por sua vez também eles aparecem mais detalhados relativamente à sua configuração não apenas na lógica meramente funcional mas igualmente no domínio da imparcialidade do sigilo e da reserva do dever de diligência do dever de urbanidade e um outro novo que é o da obrigatoriedade por parte das magistraturas de apresentarem também as suas declarações de rendimentos e património chamar a atenção para isto porque esta é uma incumbência completamente nova neste caso do Conselho Superior da magistratura nós tivemos o cuidado penso eu que posso dizer assim de ao estabelecer estes deveres declaratórios em relação aos magistrados continuar todavia a respeitar a autonomia de avaliação dessas declarações e portanto essas declarações não são colocadas no registro comum dos demais titulares de cargos políticos e aos cargos públicos mas são colocadas num registro que tem que ser criado precisamente pelo Conselho Superior da magistratura e a sua validação tem que ser feita no quadro do Conselho Superior da magistratura vai-vos dar muito trabalho mas na verdade é uma incumbência que ficou estabelecida nesta última solução estatutária e daí derivam algumas consequências há consequências e essas sim que são comuns a todos os que estão onerados por estes deveres declaratórios há consequências no domínio da responsabilidade criminal no domínio da responsabilidade fiscal e igualmente no domínio da responsabilidade disciplinar portanto tudo isto naturalmente tem que fazer parte da nova esfera de preocupações e também é muito importante que se tenha criado um princípio claro relativamente à autonomia da dinâmica do processo disciplinar em relação à dinâmica dos eventuais processos criminais tornando tornando claro que a responsabilidade num domínio não fica dependente do apuramento de responsabilidade noutro domínio para permitir que justamente não se criem situações de arrastamento muito sensível em relação a situações que se possam criar nessa esfera e portanto para concluir eu diria que creio que termos feito um trabalho positivo no aprofundamento dos princípios do Estado de Direito no da separação de funções no quadro do próprio sistema judiciário e na importância da regulação de todas estas matérias à luz da proteção dos direitos fundamentais há um outro aspecto que me permito sublinhar e com isto queria concluir é da importância para esta comissão dos pareceres que são solicitados aos Conselhos Superiores quando estamos em fase de processo legislativo e que muito nos ajudam a desenvolver o espírito crítico e a leitura crítica relativamente às opções que aqui têm que ser tomadas e essa naturalmente é também uma matéria de grande interesse quer para o legislador quer certamente para os órgãos coadjuvantes como será o caso do Conselho Superior da Mastratura neste domínio vou terminar sem vos fazer nenhuma pergunta apenas deixando estas considerações que fiz à vossa consideração e se porventura alguma delas suscitar o vosso comentário agradecerei mas creio que terá sido pertinente deixar aqui um bocadinho de forma muito sintética algumas das inovações resultantes do trabalho legislativo recente muito obrigado 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 senhor deputado senhor deputado Fernando Negrão senhor presidente muito obrigado no âmbito dos candidatos efetivos eu começo por complementar a senhora candidata e no âmbito dos candidatos suplentes eu começo por complementar a senhora candidata e lamento muito ter que dizer isto do singular mas isto é um problema nosso é um problema da Assembleia que só indicou duas senhoras e não lamento mais dada a qualidade das outras pessoas homens que foram indicados mas não queria deixar de realçar este ponto no que a nós deputados e Assembleia da República diz respeito aqui o senhor deputado Jorge Lacão fez uma intervenção mais teórica eu vou fazer uma intervenção mais prática e tenho cinco perguntas para fazer eu fiquei preocupado ao ouvir o senhor doutor Vitor Faria uma vez que dada a sua experiência nos deixou aqui a mensagem de que o órgão funciona e o órgão cumpre com bastante rigor a Constituição e a lei e eu fiquei com a ideia que não há problemas no Conselho Superior da Administratura nem há problemas no funcionamento da Justiça nem há problemas naquilo que é a visão da população relativamente à Justiça e ao funcionamento do Conselho Superior da Administratura e eu acho que há e o primeiro tem a ver mesmo com a própria composição do Conselho Superior da Administratura com o leque brilhante de pessoas agora indicadas pelos partidos políticos o que nós estamos a fazer ao Conselho Superior da Administratura é acrescentar direito ao direito já existentes temos aqui só licenciados em direito só juristas e nós estamos a falar do órgão de gestão e disciplina da Administratura e eu retinha mais no que diz respeito à gestão a gestão é fundamental a gestão tem a ver com a organização do órgão a gestão tem a ver com o facto de nós darmos corpo e sentido ao órgão que administra a Justiça em Portugal no que respeita à Administratura Judicial e por isso eu deixo-lhes esta pergunta se não acham que nós devíamos ir para lá dos juristas embora obviamente sejam indispensáveis mas lá já há muitos mas também é indispensável que hajam juristas de fora no Conselho Superior da Administratura que eu diria que eram juízes entre aspas de fora mas eu deixava-lhes a pergunta se não acham que deviam igualmente ser indicados pelo Parlamento pessoas de outras áreas designadamente economia gestão sociologia antropologia enfim todas as áreas até informática todas as áreas que nós possamos imaginar esta era a primeira pergunta uma primeira pergunta e que tem a ver com uma questão levantada por o Sr. Dr. Pinto Ribeiro e muito bem e que tem a ver com a necessidade de aprofundamento das relações entre órgãos de soberania eu fui presidente desta comissão e quando fui presidente desta comissão fiz uma tentativa julgou séria no sentido de aprofundar esse relacionamento ainda tivemos uma reunião entre os deputados da primeira comissão e os membros do Conselho Superior da Administratura nas instalações do Conselho Superior da Administratura e tivemos depois uma segunda reunião aqui na Assembleia da República era o Sr. Juiz do Conselho do Conselho e do Supremo Tribunal de Justiça mas esgotou-se nessas duas reuniões e não teve continuidade e era bom que tivesse continuidade mas ainda relativamente a esse aprofundamento eu queria dar-lhes um exemplo em julho 28 de julho de 2016 eu apresentei um requerimento um requerimento que é uma faculdade dos deputados a outros órgãos de soberania não uma pergunta mas um requerimento ao Conselho Superior da Administratura eu estou-lhes a falar de 2016 nós estamos à beira do ano 2020 eu apresentei um requerimento assinado só por mim ao qual não dei nenhuma publicidade propositadamente nenhuma publicidade sobre o facto do Tribunal de Instrução Criminal estar instalado nas antigas instalações da Polícia Judiciária entre as instalações da própria Polícia Judiciária e do Ministério Público eu fiz esta pergunta em 2016 em julho senhoras e senhores candidatos ainda não tive resposta e portanto este aprofundamento de facto entre os órgãos de soberania tem que ser feito porque não há nada que justifique tantos anos sem dar resposta a um deputado da Assembleia da República relativamente a um requerimento que faz ao Conselho Superior da Administratura sendo que antes fiz à Ministra da Justiça e a Ministra da Justiça respondeu-me dizendo que a responsabilidade não era dela mas sim do Conselho Superior da Administratura e esta era a segunda pergunta que eu deixava uma terceira pergunta e que tem a ver com no fundo com a questão levantada aqui pelo Dr. Paulo Valério e que tem a ver o Dr. Paulo Valério usou a expressão captura eu uso a expressão normalmente e já fiz várias destas audições a versão a palavra a culturação porque eu próprio fui membro do Conselho Superior da Administratura enfim já lá vão alguns anos e recordo-me perfeitamente que os membros não togados do Conselho Superior da Administratura raramente apareciam nas reuniões e quando apareciam nas reuniões raramente falavam mas isto tem muitos anos infelizmente as coisas evoluíram sei que hoje já não é assim já tenho uma participação mais ativa mas sei também que essa participação tem que ser mais ativa ainda do que aquela que tem sido nos últimos tempos mesmo a pedido dos próprios juízes eles sentem essa necessidade e o facto nós indicarmos um número superior aos juízes togados para compor o Conselho Superior da Administratura tem a ver com a necessidade desse órgão respirar melhor e respirar para fora e respirar de uma forma diferente daquela do que é estar fechado no circuito corporativo do próprio Conselho Superior da Administratura e nós não podemos ter medo das palavras porque o órgão eu gostei desta forma de me referir ao Conselho Superior da Administratura o órgão é um órgão corporativo e isto é normal em todas as estruturas profissionais em Portugal não é só na Administratura acontece em todas as estruturas profissionais no país e portanto o aumento do número de juízes de fora para integrar um órgão de juízes de dentro é importante e eu deixava aqui a pergunta se e a minha interrogação se não acham que podem correr o risco de serem aculturados pelos membros permanentes que estão no Conselho Superior da Administratura e dessa forma evitar que o ar fresco entre no Conselho da Administratura não é que o ar de dentro não seja fresco quando eu me refiro ao ar fresco é no sentido de dar novidade e outra forma à gestão do Conselho Superior da Administratura uma quarta pergunta e que tem a ver com a independência dos juízes eu falo com muitos mestrados falo com muitos advogados falo com muitos funcionários judiciais e a ideia que eu vou tendo relativamente a perceção que eu vou tendo relativamente àquilo que é a atuação do Conselho Superior da Administratura relativamente aos juízes é que vai encrescendo havendo uma grande preocupação estatística no que diz respeito ao trabalho dos juízes vai havendo cada vez mais uma preocupação de uniformização das decisões o que retira alguma pode retirar alguma criatividade aos juízes e também uma grande preocupação de padronização dos comportamentos dos juízes e isto de alguma forma pode limitar a independência dos juízes e a independência dos juízes é um bem fundamental em qualquer democracia e nós temos que o preservar e eu faço-lhes este apelo no sentido de que a independência dos juízes seja de facto preservada e a independência dos juízes tem a ver com a criatividade a independência dos juízes tem a ver também com a abordagem aos novos problemas das sociedades complexas em que nós vivemos hoje e para as quais todos temos de estar preparados em termos de gestão do órgão que gera os juízes e por isso a pergunta que eu deixava é que se sentem que isso está de facto a acontecer e se concordam com isso ou não achando que está a acontecer um último ponto e uma última pergunta e que tem a ver com a comunicação é um problema antigo da magistratura judicial é também do Ministério Público mas agora estamos a falar da magistratura judicial é um problema antigo o problema da comunicação durante muito tempo o Conselho Superior da Magistratura não tinha instrumentos de comunicação não fazia comunicação e nunca sabíamos nunca compreendíamos bem muitas das decisões que os tribunais emitiam hoje em dia já vão dando algumas explicações mas ainda há explicações muita explicação que fica por ser dada o que faz com que exista um fosso muito grande entre aquilo que é a decisão dos juízes e aquilo que é a compreensão do cidadão relativamente a essas decisões dos juízes e fica aqui a minha última pergunta que é deve ou não o Conselho Superior da magistratura ser munido e ter a consciência de que a informação aos cidadãos é fundamental para que tenhamos uma justiça de facto mais próxima dos cidadãos e uma justiça relativamente à qual os cidadãos sabendo como funcionam e compreendendo as respectivas decisões possam exigir melhores decisões e melhor justiça é tudo Sr. Presidente muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado dou a palavra agora ao Sr. Deputado de Jamenau Pureza muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados boa tarde quero cumprimentar as senhoras e os senhores candidatos ao Conselho Superior da magistratura a minha intervenção será breve terá três reflexões muito breves não terá perguntas e portanto será aquilo que o Sr. Deputado Fernando Grão chamou de intervenção teórica três reflexões muito breves a primeira para dizer aquilo que é óbvio os currículums que nos são apresentados merecem-me merecem a mim ao grupo parlamentar que aqui represento enorme respeito como também merece nos merece enorme respeito a vossa disponibilidade para ajudarem ao desempenho do Conselho Superior da magistratura e portanto a minha primeira palavra é em nome do meu grupo parlamentar de estima por essa disponibilidade que não é coisa pouca e todavia quero-me juntar plenamente ao comentário do Sr. Deputado Fernando Grão a respeito do evidente indiscutível desequilíbrio de género do elenco que nos é apresentado evidentemente que o currículo de cada um e de cada uma é absolutamente respeitável não é isso que está em causa o que está em causa é o sinal que se dá à sociedade portuguesa e ao sistema de justiça em matéria de cumprimento e mais do que isso de vontade de cumprimento do princípio do equilíbrio entre homens e mulheres e portanto queria associar-me plenamente a esse comentário e é a minha primeira reflexão segunda reflexão tal como ontem creio que ontem já não sei são muitas coisas aqui disse a propósito de uma audição idêntica de candidatos e candidatas ao Conselho Superior do Ministério Público creio que o grande desafio que está colocado neste próximo mandato para os Conselhos Superiores neste caso para o Conselho Superior da Magistratura é serem órgãos fortes de garantia da estabilização do novo estatuto o que significa concretamente que são órgãos são elencos de Conselho Superior que vão estar a quem vai ser exigido que façam muitas vezes frequentes vezes doutrina sobre a delimitação da aplicação ou a delimitação das regras constantes do novo estatuto mais no caso do Ministério Público isso foi devidamente assinalado mas também no caso do estatuto dos magistrados judiciais e portanto esta necessidade de um Conselho que seja forte e que seja capaz de fazer doutrina para estabelecer os parâmetros de aplicação e de conteúdo substantivo do novo estatuto é qualquer coisa que vai estar seguramente em cada dia em cada momento de aplicação rotineira e não rotineira do novo estatuto vai estar como prioridade e finalmente a terceira reflexão prende-se um pouco com isto e é uma tentativa de concretização disto durante a discussão dos projetos da proposta e dos projetos de alteração do novo estatuto da magistratura judicial o grupo parlamentar que represento apresentou um conjunto de propostas que se prendiam com uma com uma delimitação diferente daquilo que é o poder disciplinar exercido sobre juízos tendo em conta não ou melhor procurando evidentemente acautelar sempre o princípio da independência mas delimitando as infrações disciplinares não apenas no que diz respeito à violação de deveres funcionais e não apenas de violação de princípios éticos jurídicos gerais mas muito no que diz respeito ou muito a respeito da violação por atos judiciais da responsabilidade dos juízes do quadro do quadro normativo da Constituição da República tem-se sucedido e não vale a pena exemplificar os casos são bem conhecidos têm-se sucedido situações de decisões finais ou intermédias no exercício da jurisdição que ofendem e ofendem gravemente o quadro constitucional criando aliás justificado diria eu mas isto é naturalmente a minha opinião pessoal justificado alarme social para utilizar a expressão que costuma ser utilizada nestas circunstâncias e portanto creio que o novo Conselho Superior terá evidentemente qualquer que seja a sua posição relativamente ao âmbito do poder disciplinar terá evidentemente que estar atento a situações desta natureza e do seu trabalho vai depender evidentemente independentemente das propostas que apresentarmos não terem tido sucesso isso já estamos habituados mas a ideia é justamente a de que há a nosso ver lugar a um trabalho interpretativo da parte do Conselho Superior que permita ajudar não será tudo mas ajudar a cautelar e a prevenir e a criar um clima de prevenção de novas situações como aquelas que têm manchado do nosso ponto de vista o trabalho da magistratura judicial e portanto senhoras candidatas senhores candidatos queria reiterar a nossa estima pela vossa disponibilidade trabalhar num Conselho Superior mesmo que a tempo parcial o senhor doutor Barradas Leitão é a pessoa que enfim constitui uma exceção tem constituído uma exceção nesta matéria mas mesmo a tempo parcial é um trabalho muito exigente estamos cientes disso e daí também a nossa estima estamos diante de pessoas que têm um currículo profissional uma vida profissional muito exigente e portanto estima por isso e estas reflexões para aquilo para os ecos que entenderem que são outras muito obrigado muito obrigado senhor deputado dou ainda a palavra à senhora deputada Inês de Sousa Real muito obrigada senhor presidente gostaria de começar por saudar as senhoras e os senhores candidatos pela sua disponibilidade para estas funções em relação à nota curricular que nos foi oferecida penso que não valerá a pena alongar-nos porque já percebemos a ampla experiência que têm nos domínios em que têm elaborado quer academicamente quer profissionalmente no entanto e não querendo repetir aquilo que já foi dito não posso também deixar de reforçar a ideia que falhamos hoje um bocadinho enquanto Assembleia da República quando vemos apenas uma mulher a ser nomeada como membro efetivo e uma mulher como suplente sobretudo num país em que temos de facto já mais de 30 mulheres mortas em contexto de violência doméstica e em que independentemente da interpretação ou das divergências que possamos ter relativamente à aplicação das penas e também à necessidade ou não de revisitar o quadro penal certo é que a justiça terá sempre que funcionar e ser um baluarte nestas matérias e portanto temos hoje um Conselho Superior que de alguma forma acaba por estar menos representado dá-vos a voz a tarefa acrescida de dar aqui voz a esta preocupação de quer em sede daquilo que seja depois a gestão do Conselho Superior de Magistratura e quer também aquilo que seja a formação que é proporcionada aos magistrados fazer despertar cada vez mais para estas matérias para a questão da violência doméstica da violência de género mas também criminalidade violenta que existe hoje e que persiste hoje como o racismo o sexismo entre tantas outras formas de discriminação ainda em relação à necessidade de formação creio que ela em parte também responde a algumas das preocupações que aqui foram manifestadas hoje sobretudo porque se tivermos juízes e juízas mais formadas e mais preparados para os novos desafios quer do direito quer também de algumas preocupações em matéria de corrupção de transparência certamente iremos contribuir para reformar aquilo que é um pilar essencial do nosso Estado de Direito que é a justiça e portanto peço de facto aqui uma renovada esperança e expectativa no Conselho Superior para nos ajudarem a nós Casa da Democracia também a contribuir para um Estado de Direito mais salutado e por fim também aquilo que foi uma preocupação já aqui manifestada e que tem a ver muitas vezes com a necessidade de comunicarmos as próprias decisões uma decisão por mais justa ou injusta que possa parecer se não for também devidamente comunicada à população muitas das vezes não é compreendida e esse é talvez um dos grandes desafios também da justiça nos tempos que correm facilmente fazemos chegar ao cidadão o porquê de uma tomada de decisão e portanto deixo também esta preocupação mais do que uma pergunta de podermos ter no pleno século XXI uma justiça mais próxima mais aberta à comunidade do ponto de vista comunicacional porque só assim poderemos fazer compreender melhor aquilo que é uma decisão tomada no tribunal renovo aquilo que é em nome do grupo parlamentar do PAN o desejo de um bom mandato às senhoras e aos senhores candidatos estando a dispor obviamente para aquilo que também dentro daquilo que é o princípio da separação de poderes possam entender como conveniente por parte desta casa muito obrigada Obrigado senhora deputada vou agora devolver a palavra aos senhores candidatos começando pelo doutor Vitor Faria obviamente que prestarão os esclarecimentos relativamente às matérias que entenderem que devem fazer e podem fazer doutor Vitor Faria e das grandes medidas inovadoras do novo estatuto dos magistrados judiciais que vai entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro preservando no essencial o timbre do legislador constitucional e o reforço e o refrescamento do conceito de independência como pilar básico do exercício da função do juiz portanto fez uma referência é evidente que fez uma referência que particularmente me fez soar uma campainha que tem a ver de facto enfim com os procedimentos disciplinares e a responsabilidade para a decisão disciplinar isto é de facto uma medida de grande avanço e de grande inovação deste novo estatuto é evidente que isto inevitavelmente nos reporta a notícias presentes a notícias muito atuais em sede disciplinar de facto é evidente parece-nos evidente que uma decisão disciplinar não pode estar a aguardar de facto a decisão de responsabilidades portanto a evidência de responsabilidades portanto que sejam que estejam a ser averiguadas ou que estejam a ser definidas noutros domínios designadamente enfim em termos de trânsito em julgado decisões que sejam preferidas noutros domínios sobre matérias idênticas houve uma questão que referiu afinal já não no âmbito desta leitura geral deste confronto geral entre o antigo e o novo estatuto dos magistrados e que de facto o senhor deputado Fernando Negrão também também referiu me parece oportuno fazer-lhe uma referência que tem a ver com o aprofundamento de relações entre o Conselho de Presidente da Magistratura e os órgãos de soberania isto vem sendo uma medida que desde que eu estou no Conselho defendo enormemente recordo-me perfeitamente o senhor deputado Fernando Negrão lá ter ido que nem que era na altura presidente desta comissão pronto e lembro-me da experiência que tivemos que era uma experiência que já tinha em certa medida sido assumida noutras composições do Conselho e que em certa medida se integra naquilo que é o atual 147 dos estatutos que coloca nas competências do Conselho emitir parceiros sobre diplomas legais relativos à organização judiciária e aos estatutos magistrados judiciais e em geral sobre matérias relativas à organização da justiça isto numa vertente portanto ligação do Conselho de Deputado da Magistratura com o órgão de soberania e Assembleia da República pela via desta comissão naturalmente que nós entendemos dever ser uma área a aprofundar e por razões enfim é evidente que os Conselhos são sempre marcados por quem entra designadamente pela política dos seus presidentes portanto não sendo de facto o Conselho um órgão corporativo como eu havia quer dizer portanto não me parece que em circunstância nenhuma lhe possa ser chamado um órgão corporativo até pela sua composição mas já farei uma breve menção a isso mas eu e não apenas eu portanto essa colaboração tem adeptos dentro do Conselho e eu não sei porque é que ela se não tem desenvolvido com mais eficácia eu recordo-me ter vindo aqui do Conselho ter sido ouvido ou de uma delegação ter sido ouvido nesta mesma secção antes da presidência de vossa excelência desta comissão sobre matérias de alterações à lei da violência doméstica posteriormente sobre matérias de alterações à lei do divórcio portanto é evidente que quando se trata nesta comissão de matérias inerentes a este tipo de diplomas de importância extraordinária para a sociedade em geral isso não se enquadra naquilo que são portanto que é a matéria em que o Conselho deve e pode e pode intervir no domínio desta linha que eu referi porque aí apenas porque essa intervenção reporta-se apenas em diplomas relativos à organização judiciária e aos estatutos mas estados judiciais e às matérias relativas à administração da justiça não é o caso mas o que é facto é que enfim esta comissão entendeu chamar o Conselho para que ele pronunciasse sobre matérias legais de grande de grande de grande dimensão jurídica naturalmente e de grande impacto social eu entendo que essa que essa essa relação devia ser estreitada e se eventualmente continuarmos o Conselho tudo faremos para que essa relação seja efetivamente estreitada portanto é evidente que esta relação não se não se não se confina apenas à Assembleia da República mas também ao Governo que também é que também está digamos assim mencionado nas competências de Conselho e que se mantém no novo Estatuto obviamente essas creio que essas essas duas competências se mantém absolutamente intocadas no novo Estatuto composição do Conselho composição desta deste conjunto de pessoas que aqui estão enfim que se propõe de facto enfim integrar o Conselho Especial da Administratura o facto de haver poucas mulheres é evidente que nós não podemos responder por isso portanto fomos escolhidos eu conheci hoje os meus os candidatos a pares portanto conheci 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 eventualmente um ou dois da minha vida da minha vida de tribunais e portanto conheci não fomos nós que nenhum de nós a responsabilidade é vossa sim senhor é evidente é evidente senhor deputado é evidente senhor deputado que num panorama do judiciário onde e no universo de 1700 juízes a existência de mil mais de mil juízes mulheres juízas perdão é já já denunciadora que de facto que eventualmente o órgão o órgão de gestão e disciplina dos juízes tivesse também uma maioria de mulheres não é o caso de facto apesar de tudo a maior expressão de mulheres no órgão revela-se exatamente pelas juízes de primeira instância que são em número de três no universo de seis portanto e aí a paridade é total portanto sem dúvida que as mulheres dominam neste momento a justiça quer na área do judiciário quer na área do ministério público há muitos anos que dominou a justiça na área do ministério público enfim e na área da advocacia as coisas vão no mesmo sentido portanto é evidente que essas paridades devem ser observadas e concordo com quem levantou essa questão chamar a composição do órgão quanto à composição do órgão a composição do órgão do Conselho Superior de Magistratura a composição do órgão como os senhores deputados saberão este órgão nasce logo a seguir ao 25 de Abril e nasce logo a seguir ao 25 de Abril com uma composição de juízes o primeiro Conselho Superior de Magistratura era composto apenas por juízes eu não digo que na vontade de alguns juízes esta composição não devesse manter-se ou que na vontade de alguns segmentos da magistratura de facto a maioria dos juízes devesse manter-se enfim e se olharmos para alguns Conselhos Superior de Magistratura da Europa é evidente que essa realidade ocorre em alguns países mesmo países da comunidade portanto essa situação veio a ser alterada enfim em 1977 creio eu portanto em que o órgão passa a ser composto por juízes naturais e por membros naturais e presidido pelo Presidente da República portanto o Conselho de Presidência da Magistratura foi presidido pelo Senhor Presidente da República até a primeira Revisão Constitucional de 82 portanto e aí também com maioria de juízes e nos elementos naturais constavam quatro elementos indicados pela Assembleia da República enfim creio o Provedor de Justiça e presidiu o Senhor Presidente da República e o Vice-Presidente seria era então o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça esta fórmula que hoje vigora ainda resulta da primeira Revisão Constitucional de 82 portanto e é nessa altura que efetivamente se define que a composição do Conselho será portanto terá a estrutura que tem hoje com uma particularidade o Senhor Presidente da República tinha o direito de indicar dois nomes um dos quais tinha que ser juiz é evidente que em 97 essa obrigatoriedade cai e há aqui a possibilidade do desequilíbrio dos elementos não juízes superarem do número de elementos não juízes superarem o número de elementos juízes portanto o Senhor Presidente Jorge Sampaio manteve a regra de nomear um juiz recordo que na altura era o Conselheiro Sampaio da Nova e um não juiz e portanto e a maioria mantinha-se do lado dos juízes portanto a partir do Senhor do mandato do Senhor Presidente Cavaco Silva a situação alterou-se e ele pela primeira vez nomeia dois não juízes e o número de não juízes no Conselho supera o número de juízes no Conselho esta é a composição se perante ela portanto se vocês me perguntarem quem tem mais eficácia dentro do Conselho quem tem mais intervenção nas discussões eu não diria que eram os juízes nem diria em circunstância nenhuma que as intervenções dos senhores juízes possam de algum modo ser portanto isto resulta da minha prática de facto e da minha experiência possam de algum modo ser preponderantes sobre as dos elementos que não são juízes eu entendo que efetivamente os senhores juízes estão sempre à espera a intervenção dos membros não juízes é intensa quer nas discussões obviamente nas deliberações também portanto as discussões são intensas o empenho na discussão é intenso o estudo das questões é intenso se me disser se o que se passa hoje era exatamente o que passava há 15 anos talvez é essa intensidade esse progressivo refrescamento daquele coletivo com as ideias vindas do exterior da corporação portanto parece-me de facto serem uma evidência o que dá ao órgão na minha perspectiva uma uma vertente ou uma leitura muito pouco corporativa digamos assim mas isto por dizer que as posições dos dos vogais não juízes são sempre tidas em profunda consideração muitas vezes esperadas é evidente que nos vogais não juízes se espera sempre que haja por exemplo um especialista em direito em direito administrativo e de facto a posição dele para deliberar sobre certas áreas específicas é sempre importante e quase sempre tomada em conta Outra das questões que foi colocada foi a comunicação da justiça a comunicação da justiça é de facto um problema de que todos temos consciência e de que o Conselho tem consciência também é evidente que o Conselho organizou-se no sentido de dentro do órgão resolver esse problema e tanto que esse problema enfim não digo que seja inteiramente resolvido mas quem está atento às televisões vê com certeza de vez em quando uma senhora que é de facto enfim a assessora de imprensa do Conselho enfim comunicar com os senhores jornalistas ou intervir em conferências de imprensa onde de facto enfim possa transmitir ao público geral e aos mídia algumas algumas notícias do interior do Conselho portanto disponibilizou a todos os vogais um curso de media training eu também o fiz que foi importante para todos nós naturalmente mas eu acho que essa capacidade comunicacional e essa necessidade comunicacional não se põe tanto ao nível do Conselho mas se põe sobretudo ao nível das marcas e dos tribunais é evidente que os tribunais deveriam ter esse apetrechamento comunicacional para falar com os mídia e para transmitir ao exterior por palavras entendíveis pelo público em geral aquilo que se passa no interior da justiça que é enfim e que se pretende cada vez mais transparente sem preservar coisas essenciais como segredos de justiça reservas e outras questões dessa natureza mas de facto é uma preocupação que o Conselho tem portanto que tem abordado e presumo que irá abordar com mais intensidade neste novo nesta sua nova composição de criar meios adequados de comunicação a funcionar junto das presidências das 23 comarcas para já enfim há muito mais matérias mas sobre todo peço desculpa peço desculpa é que eu peço imensa desculpa mas eu tenho outra prova na faculdade às 5h30 e como isto está há um bocadinho se não se importarem os meus colegas de eu antecipar eu poderia responder agora senão eu terei mesmo que sair às 5h10 5h20 tenho mesmo que sair não há hipótese não havendo inconveniente ninguém doutora Gerrara Leite peço imensa desculpa e agradeço mas de facto eu faço muitas coisas pronto sou professora sou professora sou advogada faço parte das comissões uma Conselho da Europa também faço parte de uma associação feminista o meu tempo é precioso no sentido em que eu tenho que o gerir de uma forma muitíssimo cuidadosa e portanto quero me concentrar no essencial e aqui no que diz respeito ao essencial as coisas que me dizem respeito e às quais faz sentido responder são duas essencialmente o receio do senhor deputado Fernando de Grão no que diz respeito à culturação e eu penso que o mais importante aqui é saberem qual é a minha orientação como membro do Conselho Superior eu posso dizer não tendo experiência no exercício da função portanto nunca se sabe que sou bastante resistente à culturação na medida em que apesar de estar há 41 anos a viver em Portugal não gosto de futebol não gosto de fado não bebo café não sou católica e portanto todos os esforços da culturação que têm sido feitos pelo meu país e minha sociedade têm sido fortemente frustrados e portanto tenho pouco receio que fique muito suscetível vulnerável esse processo da culturação o que não quer dizer obviamente que não se respeitem na medida daquilo que faz sentido as tradições institucionais e obviamente as orientações aliás eu sei que sou conhecida por ter um discurso muito crítico da magistratura mas sempre que tenho falado do assunto tenho também sempre dito em várias intervenções que haver algum conservadorismo no bom sentido da palavra na magistratura é uma coisa positiva e é algo que eu vejo de forma positiva e portanto isso não está obviamente em causa em relação à comunicação das decisões que é o outro tópico fundamental aqui aquilo que me parece da avaliação e do acompanhamento que tenho feito e também ao longo dos últimos dois anos de alguma experiência como advogada que tenho tido é que o problema reside logo nas decisões é muito difícil comunicar bem uma decisão que do ponto de vista da argumentação gera muitos problemas por melhor que seja a pessoa mais experiente tenha os cursos todos de marketing há coisas que não se conseguem defender e também em alguns desses casos as decisões estão tecnicamente corretas do ponto de vista dogmático da aplicação do direito as decisões até são razoavelmente justas não todas mas algumas não todas na nossa perspectiva subjetiva mas muitas até são e o problema reside essencialmente na argumentação que lhes é colocada e no facto de não haver na argumentação alguma sensibilidade por perto de quem está a redigir para o impacto que para um leigo em direito aquela argumentação vai ter a partir do momento em que isto acontece depois a comunicação é muito difícil claro mas é esta comunicação logo ou seja aquilo que eu tenho e tenho falado com alguns magistrados sobre isso para se gerar essa sensibilidade e até para dois pontos primeiro haver talvez eu sei do que tenho falado com alguns magistrados eu sei que há alguma resistência contra isto mas haver até algum cuidado por exemplo perceber que se calhar na decisão há uma parte mais técnica que é para o meio interno e depois uma parte de decisão que seja para as pessoas compreenderem uma espécie de linguagem amigável ao leigo em direito na decisão eu sei que isso é um acréscimo de trabalho os juízes estão super carregados com o trabalho portanto é uma coisa que tem que ser ponderada com muito cuidado mas é algo que se poderia pensar depois aquilo que também me parece é que a satisfação a satisfação no sentido leigo da vítima é muito importante a vítima dos intervenientes e eu observei isto diretamente num juiz num processo em que intervi e posso dizer que este juiz decidiu sempre contra mim em todos os processos não move nenhuma amizade especial mas considero que está a fazer um trabalho muito importante nesta medida principalmente no penal em que as sensibilidades são muito intensas e numa situação em que ele tinha de facto que preferir despacho de não pronúncia e portanto todo o investimento que a vítima tinha colocado no processo todas as suas expectativas iam ser frustradas ele teve o cuidado na sessão de se dirigir diretamente à vítima e explicar-lhe olha eu vou ter que decidir com base nestes critérios jurídicos que podem dar-lhe razão ou não mas independentemente disso a sua situação é esta a sua razão é esta não está em causa a sua verdade não está em causa a sua razão tem a sua disponibilidade de recorrer a estes mecanismos civis por exemplo ou estes mecanismos alternativos isto não é o fim do seu problema existem outras formas portanto e eu não estava eu não estava na posição não era defensora não era advogada da vítima era defensora do orgulho e efetivamente eu que pude observar o impacto que isto teve para aquela vítima que vai com todo o seu dilema pessoal e com todas as suas expectativas para o tribunal e que de facto vai confrontar-se era uma situação óbvia havia um problema jurídico inutropassável não era possível contornar o despacho não pronúncio porque a acusação não correspondia aos requisitos e de facto dar esta sensação portanto passar um bocadinho esta mensagem porque efetivamente hoje em dia todos temos que ser pedagógicos a sociedade está de tal modo complexa e conflituosa que se não somos todos pedagógicos as coisas não funcionam e portanto também da hora dos juízes se exige uma coisa que não se exigia há 10 ou 20 ou 30 anos que é serem também um bocadinho pedagógicos portanto esse trabalho obviamente que não é o essencial das funções dele mas é algo que se pode eventualmente trabalhar e acho que tenho todo o interesse em contribuir em relação a isso e no que me diz respeito especificamente que penso que não será falar tanto pelos meus colegas é só isto também não quero tomar muito o vosso tempo e agradeço novamente que me tenham dado precedência Obrigado Sr. Doutor e quando tiver impossibilidade de continuar entre nós se tiver que sair eu desejo-lhe boas festas Dr. Pente Ribé Sr. Presidente vou ser muito lacónico nestas questões que foram abordadas para em primeiro lugar dizer que me esqueci e pode ser por alguém julgado que é relevante para o efeito esqueci-me de dizer que entre 31 de 1 de 2008 e 26 de 10 de 2009 exerci as funções de Ministro da Cultura e lamento não ter dito porque pode ser que alguém considero que era relevante para este efeito e portanto eu não gostaria de omitir nada Claro mas mesmo assim quando digo currículo acho que devia dizer devia ter dito Gostava de dizer que de tudo o que eu vi me pareceu muito importante referir a necessidade de dar absoluto cumprimento ao artigo 2º sobre o Estado de Direito Democrático da Constituição e portanto explicar que vivemos num regime de separação de poderes num regime de Estado de Direito Democrático em que a efetivação dos direitos de liberdade e garantias são elemento central e objetivo central da própria Constituição e que esta mesma parte é nuclear e por isso gostaria de chamar a atenção a vossa atenção peço desculpa em resposta que o problema de defesa da Constitucionalidade cabe ou a atenção aos problemas de Constitucionalidade cabe especialmente a esta Comissão e cabe especialmente a esta Comissão enquanto Comissão Primeira Comissão dos Direitos de Liberdade e Garantias e dos Assuntos Constitucionais e por isso acho que também cabe a esta Comissão uma especial atenção sobre a separação de poderes sobre a efetivação do Estado de Direito e efetivação destas liberdades e garantias e gostava de referir para começar que é com pena que vejo que a Constituição atribui o poder da fiscalização abstrata da constitucionalidade da legalidade e às pessoas a que a podem requerer ao Presidente da República ao Presidente da Assembleia da República ao Primeiro-Ministro ao Prodor de Justiça ao Procurador-Geral da República a um décimo dos deputados da Assembleia da República aos representantes da Assembleia da República às Assembleias Legislativas mas não ao Presidente do Conselho Superior da Manestratura nem ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça enquanto Presidente do Conselho Superior da Manestratura e portanto acho que o Conselho Superior da Manestratura está indevidamente representado sobretudo quando a gente percebe que os outros órgãos que têm esta competência raramente ou praticamente nunca a exercem e portanto nós ficamos sem efetiva efetivo controle sobretudo nos casos em que nós temos obviamente problemas de tensão e extrema tensão sobre leituras e comportamentos constitucionais ou inconstitucionais em matéria de tutela de direitos liberdades e garantias fundamentais nomeadamente por parte de um dos órgãos cujo procurador-geral isto é cujo chefe cujo dirigente o procurador-geral da República ou a procurador-geral da República tem intervenção e que são todas aquelas tensões que se colocam em termos de direitos fundamentais o elemento nuclear em torno do qual tudo isto foi organizado em matéria de direitos liberdades e garantias e processo penal e aí não se vê digamos nenhuma preocupação com essa tutela com as interpretações e com as leituras e muitos desses direitos liberdades e garantias não podem ser defendidos porque se houver recurso ao mecanismo jurisdicional do Tribunal Constitucional ele só pode ser tido no fim e muitas vezes quando ele pode ser tido já o despacho ao abrigo do qual esses direitos foram completamente violados já não está em vigor já foi substituído por outro e portanto há inutilidade superveniente e como simultaneamente não se dá cumprimento ao artigo 20 da Constituição aquele que diz no seu número 5 que será consagrada será estabelecido constitucionalmente para defesa dos direitos liberdades e garantias pessoais a lei assegura aos cidadãos os procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade de modo a obter a tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos aquilo que eu posso dizer é que da mesma maneira como nós não temos paridade entre homens e mulheres ou paridade de género nestas propostas a Assembleia da República também não acha que deva legislar sobre esta matéria fazendo um caso de inconstitucionalidade por omissão que toda a gente refere toda a doutrina refere toda a gente sabe e isto é essencial ou seja é preciso que a própria Comissão esteja que a Assembleia da República esteja disponível para nos ajudar a configurar o Conselho Superior da Magistratura de uma maneira em que ele possa exercer plenamente essas funções e se não lhe atribuírem essas competências depois serve de pouco que lá estejam juristas ou que lá estejam sociólogos ou que lá estejam gestores ou que lá estejam não sei o que se ele tiver essas competências certamente que o Conselho Superior da Magistratura poderá contratar e terá certamente um orçamento que ele mesmo negociará com a Assembleia da República terá certamente um orçamento que seja capaz este órgão princípio de separação de poderes não vale a pena lembrar do passado no que diz respeito ao conflito entre a separação de poderes entre o Presidente da República e o Governo em matéria da Organização de Orçamento no tempo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva e do Presidente da República Mário Soares para se perceber que a não elaboração de um orçamento próprio por parte do Poder Judicial faz com que ele não tenha grandes competências nesta matéria e portanto problemas de Estado de Direito separação de poderes garantia da efetivação dos direitos de liberdade e garantias fica sempre coxo a partir daqui é evidente que ficando coxo e tendo nós cada um de nós e nós em conjunto uns poderes muito diminutos porque a gente lê os poderes do Conselho Superior da Magistratura e os poderes que nós lá temos podemos pertencer à Comissão sobre Formação mas a presença de ser à Comissão de Formação não significa por exemplo dizer SES não separação de poderes não pode haver SES mas é estudar direto comparado e ver se nos outros países o Ministério Público e os juízes são formados são selecionados e formados para a mesma regra isto é uma coisa herdada do passado em que havia uma carreira única de Ministério Público e juiz mas cá está está na Constituição não está mas é o que nós temos e portanto a verificação desta Constitucionalidade daria ao Conselho de Supremo da Magistratura instrumentos e competência para fazer uma intervenção completamente diferente para gerir efetivamente isto que é que são os tribunais mas o facto de a Constituição ter um título quinto os tribunais e nesse título quinto ter vários capítulos como um quarto sobre o Ministério Público faz com que a generalidade dos escritos oriundos do Ministério Público sobre esta matéria diga que o Ministério Público pertence ao Poder Judicial não é do Poder Executivo toda a gente sabe que o Ministério Público em todo o direito comparado europeu pertence ao Poder Executivo e não ao Poder Judicial mas isto é a tentativa de harmonização completa e de justaposição completa de o Ministério Público e os magistrados judiciais e os juízes são a mesma carreira já foram até ao 25 de Abril mas depois do 25 de Abril não se mexeu nisso ficou e tal depois separou-se mas a verdade é que mantém-se na mesma porque se houvesse separação de poderes efetiva eu vou dizer que não havia sequer a possibilidade das instalações físicas serem comuns não havia possibilidade mas isso é uma coisa completamente perversora da separação de poderes e geradora de grande aculturação de grande aculturação e claro que nós também seremos vítimas desse processo de aculturação porque ir para estes órgãos para partir a louça todos os dias é uma coisa muito cansativa não, não, estou a dizer que é uma coisa muito cansativa e portanto quando a gente vai e tem que dizer coisas destas e tem que dizer que se calhar o Conselho Superior do Ministério Público quer uma grande autonomia dos magistrados do Ministério Público mas se calhar aquilo que quer mais é uma autonomia da lei e portanto é isso que mais importa é a autonomia da lei a gente nem sequer nem sequer procura determinar qual é a norma constitucional efetivamente vigente das interpretações possíveis acho que percebo tudo isso acho que é apesar de todas estas limitações que acho que poderemos se calhar fazer alguma coisa e poderemos vir aqui e seria com muito prazer que eu seria chamado a vir aqui ou que se fariam coisas entre o Conselho Superior da Magestratura e a Primeira Comissão e esta Primeira Comissão nomeadamente para se aprofundar tudo isto que significa a criação de um efetivo poder judicial separado dos outros poderes e que tenha um orçamento próprio tenha uma comissão judiciária própria no Parlamento tenha uma coisa que é diferente e eu acho que isso é aquilo que a nossa Constituição aponta e não é isso para que nós estamos ou temos caminhado muito obrigado Obrigado Sr. Dr. André Miranda Vou ser breve só aqui 5 pontos das várias intervenções que foram feitas que me parecem ser enfim mais relevantes e que para as quais eu posso também contribuir com alguma coisa de útil foi importante ter aqui da parte do Sr. Deputado Jorge Lacão haver aqui um avivar dos traços essenciais deste novo estatuto que agora foi aprovado pelo Parlamento e que irá entrar em vigor em janeiro de 2020 portanto é importante que nós enquanto membros do Conselho possamos conhecer aquilo que é o pensamento que a Assembleia teve em certas matérias mais relevantes desse estatuto portanto isso permitirá muito permitimos e há ao longo do nosso trabalho no Conselho perceber realmente o sentido efetivo de algumas daquelas disposições também permitiu perceber que há ali desafios ou seja não são enfim visão mais profunda ou menos profunda a verdade é que há aqui matérias que são sensíveis e que nós iremos ser pela frente e que também enfim será o nosso trabalho semanal que vai moldar aquele aquele texto legislativo que foi aqui preparado nesse sentido e entrando aqui noutro ponto também aqui muito falado que é esse relacionamento interorgânico que eu acho que é essencial e de facto tem que ser aprofundado seja com os parceiros seja com as as audições em que em sede de comissão sobre várias matérias que possam ser relevantes sejam projetos relativos concretos sejam questões de interesse geral no setor da justiça que certamente ocorrerão e ocorrem sempre em certos momentos da nossa vida em sociedade mas por exemplo poderia ser um desafio interessante se calhar a meio do nosso mandato fazer aqui um ponto de situação um balanço seja com o seminário seja com uma sessão aberta em que possam vir os membros do concelho vir um pouco dar nota daquilo que foi aquele primeiro o primeiro período e assim os senhores deputados também poderem perceber as nossas reflexões sobre isso portanto deixava aqui essa sugestão ao senhor presidente no sentido de poder suscitar esse encontro seja um seminário enfim o que seja relativamente ao outro ponto que tem a ver com a composição deste órgão já foi aqui dito ele hoje já é um órgão maioritariamente composto por membros não juízes e há um ponto interessante que foi realmente o ponto da aculturação eu já tive a experiência de fazer parte de outro órgão semelhante e nunca senti esse esse risco de aculturação de captura sempre senti-me livre e respeitado pelos meus pares senti um pouco aquilo que o Dr. Vitor Faria disse que é muitas vezes há uma certa enfim uma certa da parte daqueles que não são enfim dos magistrados perceber qual é que vai ser a nossa posição porque eles estão antes deles pronunciarem estão a ver como é que eles vão dizer como é que eles o que é que eles vão e isso também senti e portanto da minha parte é isso que eu iria fazer portanto sempre experimento aquilo a minha posição de forma livre independente sem qualquer instrução sem qualquer obviamente preocupação de estar a dar a cumprir nada que não tenha sido não é a minha posição de acordo com o meu critério pessoal que irei tratar claro que obviamente com solidariedade e responsabilidade e portanto e com ponderação porque às vezes é preciso fazer ponderações e na minha experiência no Conselho Superior do Ministério Público houve muitos momentos de ponderação em que é necessário às vezes até se calhar refletir sobre o sentido de voto e mudar o sentido de voto porque vamos ouvindo a posição de cada um dos conselheiros e depois se calhar no final quando exprimimos o nosso sentido de voto somos levados a mudar a nossa posição portanto o órgão aí nesse aspecto é um órgão colegial como todos os órgãos colegiais permitem esse enriquecimento ao longo das intervenções um ponto especificamente aqui a matéria disciplinar é uma matéria efetivamente sensível eu vou vos dar nota de caminho houve alguma foi com alguma surpresa e aquele Conselho tinha uma secção disciplinar portanto autónoma do plenário aqui penso que vai também acontecer isto é inovador portanto vai ser uma nova experiência do Conselho Superior de Mastratura mas no Conselho Superior de Mastratura já existia uma secção disciplinar autónoma e foi surpresa para mim ver a regularidade com que aquelas reuniões ocorriam ou seja, quero dizer que havia muita matéria prima para tratar enfim com muitos magistrados que estavam ali sob a alçada do órgão enfim era de facto não imaginei que tivéssemos que ser chamados tantas vezes para nos pronunciarmos portanto é um sinal que de facto enfim que merece atenção vamos ver como é que vai ocorrer aqui admito e ali eu penso que há sempre matérias distintas quando se trata de matérias disciplinares há aquelas matérias normais que resultam das auditorias das inspecções que são feitas periodicamente e que de facto se houver problemas de avaliação que têm relevo disciplinar tem que obviamente haver uma intervenção não sei como é que vai acontecer o Conselho Superior de Mastratura mas tive essa experiência no Conselho Superior de Mastratura e depois há as outras que são aquelas que vêm de fora e no fundo que são as mais mediáticas ou seja quando é o Conselho que não pode deixar de ir atrás daquilo que é uma enfim que são os casos que vão aparecendo na nossa comunicação social e que naturalmente que não podem ser branqueados ou esquecidos e nós teremos que se chamar a atenção e portanto recordo-me muito bem que no Conselho Superior de Mastratura e o Ministério Público havia um ponto prévio sempre em todas as agendas que era no fundo os Conselhos são livres de colocar e de chamar a atenção para aquilo que é aquilo que escutam e que é a sua sensibilidade em termos dos temas que na nossa sociedade vão sendo chamados portanto esses são os mais mediáticos muitas vezes é nesses que há mais pressão mais atenção da parte até dos órgãos de comunicação social mas portanto para vos dar também nota que estas matérias sensíveis muitas vezes têm aqui dois focos só para terminar o ponto de vista da comunicação pelo que eu percebi e vejo e se há de facto neste momento o Conselho já consegue comunicar as suas decisões portanto esse é um ponto que já o outro Conselho também o fazia eu penso que a maior preocupação que existe em termos de transparência tem de facto e bem como foi dito pelo doutor Vitor Faria que é ao nível das comarcas em que de facto não há ainda mecanismos e instrumentos que ajudem aquelas entidades a conseguir comunicar como depois também ao nível da própria enfim da própria feitura da decisão judicial que ela também às vezes esquece um bocadinho esse caráter enfim a clareza eu sei que são decisões técnicas e são escrutinadas depois até judicialmente enfim por órgãos superiores mas a verdade é que tem que haver um balanceamento entre a matéria de facto a matéria de direito mas depois o juiz tem que saber comunicar com aquele que é o destinatário porque de facto uma decisão que enfim que se torne enfim opaca ou que seja de difícil compreensão depois também gera esse sentimento de 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 apreensão pelo seu destinatário portanto nós podemos ao nível do Conselho efetivamente tentar construir aqui mecanismos para de cima para baixo porque obviamente o juiz é livre é independente ele deve procurar ele próprio interpretar esse sentimento mas nós poderemos efetivamente enfim com instruções com diretrizes enfim com recomendações poder chamar a atenção para que isso possa mudar e é assim é isso que eu também irei fazer no Conselho Obrigado Obrigado Sr. Dr. Doutora Thelma Carvalho Querendo Só tenho duas questões que gostava de referir uma é sobre a aculturação porque somos todos ou consideramos-nos todos imparciais e que não vamos ser aculturados pela pela a corporação que vamos integrar porque no fundo é isso mas e embora não tenha experiência direta neste tipo de conselhos conheço quem já tenha e que transmitia isso mesmo que havia uma certa aculturação das pessoas que se limitavam a aparecer nas reuniões e deixavam decidir deliberar no sentido que fosse portanto é importante e eu acredito que as pessoas que estão aqui hoje como candidatos que têm e vão ter um papel totalmente diferente desse e é muito importante que o tenham e é muito importante que o facto de ser exercido a tempo parcial não seja uma desculpa para não ter tempo para perceber para entender para estudar e para estar por dentro de todas as questões que estão a ser tratadas a comunicação acho que é também uma das questões primordiais não só das decisões do conselho de magistratura mas também das decisões dos tribunais eu quanto à questão da pedagogia dos juízes muitas vezes o juiz quando lê a sentença faz um sumário final mais claro não é sempre mas faz um sumário final mais claro para as partes de forma a explicar porque é que decidiu assim mas isto não acontece sempre e não acontece em todo o lado e há zonas mais afastadas se calhar do centro que não há este papel e acaba por haver depois uma comunicação incorreta das decisões também é importante perceber o que é que se deve comunicar porque também não é qualquer coisa que tem que ser comunicada não é qualquer decisão judicial que tem que ser comunicada e a forma como reagir a determinadas decisões porque eu acho que isso também é muito importante e o Conselho Superior de Magistratura também tem um papel importante para reagir a determinadas decisões que é notório e público é que aconteceu no último ano e que esperemos que não se volte a repetir por fim a autonomia do processo disciplinar face ao processo criminal é muito importante e coloca questões embora me coloque questões algumas questões do princípio da inocência que podia estar aqui em jogo mas também me parece que há sempre a idoneidade necessária para o juiz que fica posta em causa nas situações mais claras e se no processo disciplinar se aprovar que esses factos ocorreram será suficiente para que o processo disciplinar seja decidido ou aplique uma pena qualquer que seja ela e também não vou falar do caso mais recente que todos discutem por um lado porque não confundem o processo criminal com o processo disciplinar e consideram que o processo disciplinar está a violar o princípio da inocência e lá está mais uma vez uma falta de comunicação sobre esta matéria e era isto obrigada Obrigado Sra. Doutora Doutor Barradas Leitão Obrigado Sr. Presidente vou tentar ser muito sintético mas as questões foram muitas relativamente às questões que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou enfim pediu mais um comentário eu diria que a questão da autonomia do processo disciplinar relativamente ao processo criminal que está enfim consagrado na lei já estava na lei anterior mas é de muito difícil aplicação é muito difícil aplicação porque os meios de obtenção de prova possíveis num processo e no outro são muito diferentes logo há uma certa tentação para quando há um processo criminal em curso contra um magistrado do processo disciplinar se encostar ao processo criminal ela à espera que a prova seja recolhida basta dizer que não é possível fazer buscas não é possível fazer escutas não é possível obtenção de prova por meios mais invasivos digamos assim portanto é natural que o processo disciplinar nessas situações enfim fique a aguardar o processo o fim do processo criminal com o risco evidente de prescrição não da prescrição da prescrição longa de um ano porque essa quando há crime passa a ser o prazo prescricional passa a ser o do crime não é? pode ser 15 anos não é esse são os prazos curtos os prazos adjetivos que o procedimento disciplinar tem muitas vezes a tentação de aguardar o resultado do processo de crime faz resvalar os prazos de tal maneira que depois de facto não é possível exercer o poder disciplinar bem andou penso eu agora o Conselho Superior da Magistratura quando num caso recente achou que tinha que atalhar caminho e não esperar o final do processo criminal mas também o Sr. Jorge Lacan falou em algumas inovações há uma que não referiu mas que eu acho que não é eu vejo-a no sentido negativo que tem a ver com a avaliação dos magistrados a avaliação dos magistrados continua a ser um problema no Ministério Público ainda ontem anteontem na terça-feira o Conselho Superior do Ministério aprovou um novo regulamento de inspeções e eu tive que votar contra algumas disposições porque me parece que o regulamento de inspeções é um instrumento muito importante e que de facto continua a haver graves deficiências no Ministério Público e fiz uma declaração de voto relativamente a essas deficiências mas também me parece enfim não conhecendo em concreto mas daquilo que leio que no Conselho Superior da Administratura relativamente à avaliação dos juízes a situação não será muito diferente e digamos constato que também a avaliação dos juízes as notas de mérito ou seja bom condescensão e muito bom representam cerca de 90% do total 90% e eu pergunto se há alguma organização não digo já neste país digo no mundo em que 90% dos seus profissionais sejam profissionais de excelência e que apenas 10% sejam assim assim suponho que isto é uma questão perfeitamente evidente que deve haver aqui algum problema portanto no entanto a revisão do estatuto dos magistrados judiciais introduziu penso que não estava na versão anterior se não me engano no artigo 36 número 2 um princípio que me parece muito pernicioso que é havendo duas notações de muito bom o magistrado já não é inspecionado isto parte-se do princípio de que a avaliação serve apenas para a atribuição de notas e não serve para conhecimento por parte do Conselho daquilo que o magistrado faz produz ou não produz daquilo que está a fazer no tribunal na sua função eu acho que esse é o principal o principal objetivo do processo inspectivo é saber é que o Conselho tenha um conhecimento daquilo que o juiz faz ou mostrar o Ministério Público e se não faz porque é que não faz e não é só para a atribuição de uma classificação que realmente é muito útil para a progressão da carreira mas que não é não se esgota o processo avaliativo na atribuição dessa classificação portanto quando aqui no artigo 36 ficou consagrado tendo dois muito bons já não é mais inspeccionado acho que é uma norma que a Assembleia poderá no futuro rever quanto a as questões que o Sr. Deputado Fernando Megrão pôs nomeadamente a questão da gestão a questão da gestão realmente é importantíssima estes são órgãos de gestão e disciplina por definição no caso da experiência que eu tenho do Conselho Superior do Ministério Público de facto as funções de gestão são exercidas pelo Conselho pelos membros do Conselho nomeadamente pelos membros permanentes do Conselho mas também pela hierarquia a hierarquia do Ministério Público também tem funções de gestão portanto há aqui uma interação entre a hierarquia e o Conselho por exemplo os movimentos de magistrados os movimentos anuais são preparados pelos membros do Conselho eu tenho feito isso nos últimos 10 anos e despendo cerca de 3 a 4 meses por ano só para preparação dos movimentos tanto quanto julgo-se saber no Conselho Superior da Administratura esse tipo de gestão é feito mais por órgãos administrativos funcionários e portanto eventualmente essa componente de gestão não terá tanta relevância no Conselho Superior da Administratura como tem no Conselho Superior do Ministério Público quanto ao aprofundamento dos Conselhos Superiores com os órgãos de soberania parece-me óbvio parece-me evidente que há todo o interesse nisso lembro que na legislatura anterior os membros do Dr. Peter Ribeiro também cá veio os restantes colegas membros eleitos para a Assembleia da República achámos que era nossa obrigação virmos à Primeira Comissão dar conta da nossa experiência para no momento em que estava a ser discutido o estatuto do Ministério Público e de facto foi até uma intervenção que depois foi bastante polémica porque enfim foi mal entendida por alguns magistrados depois foi tudo esclarecido já com um diálogo posterior mas inicialmente foi duro mas é acho que é essa também a nossa obrigação somos eleitos pela Assembleia da República devemos prestar contas à Assembleia da República sempre que entenderem ouvir-nos quando entendermos nós que devemos apresentar-nos para dar explicações ou para suscitarmos questões acho que temos a obrigação também de o fazer sobre o requerimento 2006 Sr. Deputado Fernando Grão a única coisa que lhe posso dizer é que 2016 perdão 2016 não é já talvez já um bocadinho a única coisa que eu posso dizer é que no Conselho Superior do Ministério Público se demorasse mais de 15 dias a ter resposta já seria muito tempo é a única coisa que eu lhe posso dizer garanto que teria resposta não haveria nenhum Sr. Deputado certamente que fizesse um requerimento ao Conselho Superior do Ministério Público que não fosse respondido se não fosse em 15 dias seria seguramente um mês porque era o tempo de reunir o plenário para dar resposta a ausência dos membros não magistrados nas reuniões eu posso dar a minha experiência estou no Conselho Superior do Ministério Público há 16 anos e vai para 17 participei seguramente entre 400 a 500 sessões de plenário secção de classificações secção disciplinar e secção permanente fiz parte toda seguramente 400 a 500 sessões não faltei a uma não faltei a uma graças a Deus tive saúde mesmo doente cheguei a ir a sessões mesmo doente sobre as questões de outras questões enfim e também a questão da aculturação enfim eu acho que daí tenho ampla experiência não é destes anos todos obviamente que pode haver uma certa tendência por isso é que eu há pouco referi que achava que estava há tempo demais no Conselho Superior do Ministério Público pode haver a certa altura uma certa tendência para mesmo os membros externos que estão assim tanto tempo começarem a ter uma visão mais interna porque todos os dias especialmente quem está em permanência todos os dias é confrontado com as dificuldades da função é natural que possa ter às vezes por vezes uma visão mais interna mas apesar de tudo não me queixo penso que consegui sempre manter uma postura de intervenção que é reconhecida por vezes de forma muito diria até negativa porque há quem entenda que enfim que era demasiado interventivo não no Conselho no Conselho mas externamente os magistrados muitos magistrados naturalmente sentiam que havia ali um grau de exigência que poderia não ser muito enfim muito agradável para determinadas situações mas eu sentia-me na obrigação de ter esse grau de exigência e tive desde o primeiro até o último dia o último dia aliás será no próximo dia 13 de 14 de janeiro quando reunirá o próximo plenário e nesse dia é que cessarei funções embora já já tenhamos já tenha caducado o nosso mandato e quanto às questões também da comunicação ou melhor da disciplina que o Sr. Deputado José Manuel Poesa referiu eu recordo-me bem da questão que suscitou e recordo-me bem das razões que estiveram na sua origem e compreendo bem os motivos que levaram a essa proposta embora na altura até num parecer que dei em nome do Conselho Superior do Ministério Público tinha achado que era desnecessária essa intervenção digamos essa alteração no sentido de incorporar como fator de violação de não propriamente deveres funcionais mas das suas funções uma norma que se referisse a atitudes desrespeitosas para com a Constituição acho que isso decorre decorre já da própria lei quer dizer não é obviamente admissível que na prática um Sr. Juiz enfim deliberadamente desrespeita a Constituição nas suas decisões se o fizer está sujeito à apreciação em sede de recurso naturalmente agora depois a diferente é o querer controlar a liberdade de linguagem dos dos senhores juízes eu aí parece-me que isso é um terreno muito esforgadio a própria mesmo no campo das avaliações há de facto aqui uma diferença esse tipo de intervenção eu acho que no Ministério Público é mais admissível porque não está em causa a independência não é nos juízes vejo com maior dificuldade que possa haver tentativas digamos de controlar a linguagem dos juízes nas suas decisões no próprio processo de avaliação há uma diferença enorme é que o processo de avaliação dos magistrados do Ministério Público inclui a apreciação do mérito das suas decisões a forma como decidem é sindicável pelo Conselho e através do processo inspectivo nos avaliação dos juízes não é admissível e está expresso agora também na lei que não é de todo admissível que a inspeção avalie o mérito das decisões o mérito das decisões é avaliado pelo Tribunal de Categoria Superior não é? agora há outro tipo de questões que enfim podiam levar-nos muito longe mas que eu acho eu compreendi compreendi realmente a intenção de certo modo acho que isso pode ser obtido com o bom senso de quem relata os processos disciplinados e depois de quem toma as decisões é tudo Sr. Presidente muito obrigado obrigado Dr. Vieira Cura muito obrigado Sr. Presidente vou primeiro fazer uma referência à intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão a propósito das inovações do Estatuto dos Magistrados Judiciais eu devo reconhecer que o Estatuto ficou bastante melhor do que estava aliás eu já sublinhei a circunstância de se ter posto o centro tónico nos deveres dos juízes eles passavam quase despercebidos era direitos deveres prerrogativas e garantias mas depois deveres só havia um artigo no entanto há necessidade de algum aperfeiçoamento técnico e há algumas opções que eu tenho de respeitar mas que discordo há normas que já nasceram desatualizadas porque se continuam a referir às secções das instâncias locais e ao desdobramento das secções de competência genérica em matéria cível e matéria criminal já não é nada assim não se percebe porque é que em algumas normas se eluda aos juízos e em outras ainda se mantém as secções de má memória nos tribunais de primeira instância de má memória porque eu sempre discordei da designação sem tradição entre nós mas há outros aspectos que me preocupam um é quanto à independência diz-se no artigo 4º que os magistrados judiciais julgam apenas segundo a constituição e a lei segundo as fontes de direito aplicáveis naturalmente não estão sujeitos a ordens ou instruções isso é o núcleo da independência salvo o dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões proferidas em via de recurso pelos tribunais superiores mas recentemente mas recentemente foi criada uma figura que me deixa muitas dúvidas a consulta prejudicial feita ao tribunal de conflitos é certo que há uma atenuante para eventualmente se admitir que não há uma violação da constituição porque o juiz aí não vai decidir segundo o seu entendimento da lei vai decidir segundo o parecer que é emitido pelo tribunal de conflitos e não é enviado recurso o que atenua as minhas dúvidas a respeito da desconformidade da solução com a constituição é a circunstância do pedido parecer ser facultativo mas isso significa que o juiz renuncia a decidir a questão de acordo com o seu próprio entendimento da constituição e da lei portanto há aí um aspecto porventura que precisará de ser ponderado depois em sede alterações à proposta de lei apresentada pelo governo foi introduzido algo que eu discordo frontalmente o número 5 do artigo 8º 8º A carece ainda da autorização do Conselho de Supremo da Magistratura que só é concedida se a atividade não for remunerada e não envolver prejuízo para o serviço ou para a independência e a dignidade e a prestígio da função judicial alinear o exercício de funções não profissionais em quaisquer órgãos estatutários de entidades públicas ou privadas que tenham como fim específico atividade disciplinar ou diríamos litígios o exercício de funções não profissionais em quaisquer órgãos estatutários de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais incluindo as respectivas sociedades acionistas acho que isto é muito perigoso os exemplos abundam de situações que não dignificam nada a magistratura judicial decorrentes no exercício dessas funções em SADs em órgãos disciplinares das federações eu poderia dar exemplos até alguns da minha atividade de advogado na altura de decisões de autênticos analfabetos jurídicos não fossem elas ditadas por outras razões eu faço a justiça aos membros desses conselhos superiores desses conselhos de justiça da Federação Portuguesa de Futebol nomeadamente que eram juízes que eles saberiam as regras jurídicas básicas as decisões no entanto não faziam transparecer isso portanto acho isto muito perigoso deixar para o Conselho Superior da magistratura isto devia ser proibido por lei isto devia ser proibido por lei bom outros aspectos eu adoro mais sobre as questões levantadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão se não deveria haver juristas no Conselho Superior da magistratura não deveria pronunciarmos sobre isso só quero recordar que os candidatos não têm competência nessa matéria e cabe à Assembleia da República a Constituição não o proíbe nem o obriga é neutra desse ponto de vista acho que cabe ao legislador determinar-se devem ou não integrar esse órgão outras pessoas que não juristas porventura com vantagem embora a gestão seja feita um pouco a nível dos serviços internos eu também não conheço o funcionamento interno quanto à questão da comunicação pelo que eu conheço da forma de comunicar há por um lado a questão da comunicação por parte do Conselho Superior da magistratura e há por outro lado a comunicação por parte dos tribunais embora agora os juízes presidentes dos tribunais de comarca tenham a preocupação de às vezes fazerem esclarecimentos etc mas do Conselho Superior da Magistratura realmente pelo que eu conheço há um grande déficit a esse nível por exemplo em 2014 quando entrou em vigor a lei de organização do sistema judiciário 1 de setembro não havia secção social no Tribunal de Relação de Guimarães para saber quando é que tinha sido criada eu andei num percurso labiríntico descobri que no dia 9 de dezembro de 2014 o Sr. Presidente do Tribunal de Relação de Guimarães esteve presente no Conselho Superior da Magistratura e fez sentir a necessidade de ser criada uma secção social ponto final não se diz que a deliberação foi tomada foi deliberada criar a secção ou não foi a verdade é que em janeiro aparece uma secção social no Tribunal de Relação de Guimarães isto não é nada reservado porque é que não se sabe porque é que não consta da ata ou de um extrato de liberações outra coisa a questão da aculturação eu estive 15 anos no Conselho Científico da Faculdade de Direito de Coimbra não era fácil estar lá quando eu entrei havia muitos colegas mais velhos que a votação começa pelos mais novos que perguntavam como é que iria votar o mais próximo do Presidente e portanto o mais velho é um dos mais velhos eu nunca fiz isso custou-me alguns dissabores mas com o decurso do tempo eu fui sendo eleito sucessivamente primeiro era por inerência mas quando na sequência dos GES passou a ser por eleição eu fui sucessivamente eleito e na última eleição eu fui o mais votado dos não-captráticos e agregados a frontalidade é sempre reconhecida e eu tenciono transpor para o Conselho Superior de Magistratura essa mesma postura e portanto é a garantia que eu dou da minha parte quanto à comunicação dos tribunais eu bem compreendo essa preocupação mas é por ter em conta que as decisões envolvem uma linguagem jurídica técnica que não é a mesma não corresponde à linguagem corrente há dificuldade de transmitir essas decisões mas alguma coisa deve ser feita a esse nível e no Conselho Consultivo da Comarca de Coimbra tem sido posta essa questão nomeadamente nas questões da violência doméstica etc tem sido salientada a conveniência de se explicarem algumas decisões nesse domínio em termos mais facilmente compreensíveis por quem não tem formação jurídica e portanto eu concordo com isso sendo certo que há uma especificidade de linguagem que cria sempre alguma dificuldade nessa comunicação bom e ainda haveria aqui mais algumas questões mas não vou alongar Obrigado Sr. Doutor Dr. Lopes Martins Muito obrigado Sr. Presidente apenas até porque enfim a ação já vai relativamente longa e apenas dois três aspectos e portanto não quero contribuir mais para o consumo do vosso tempo nesta casa mas apenas duas ou três notas primeiro um tema que já foi muito problemático a parte da relação do processo disciplinar com o processo penal são dois temas típicos da dogmática penal e da dogmática administrativa e são dois temas típicos já de uma jurisprudência relativamente estabilizada do Supremo Tribunal Administrativo na matéria e portanto creio que fazendo apelo ali também às palavras do professor José Manuel Pureza permita-me tratá-lo mais amistosamente nesta qualidade do que na deputado creio que essa parte da estabilização embora com esta novidade da autossuficiência do processo disciplinar agora das magistraturas mas creio que essa parte já estará relativamente estabilizada com a jurisprudência já recorrente do Supremo Tribunal Administrativo da matéria que é um tema clássico e que portanto o Conselho no futuro poderá eventualmente guiar-se de algum modo com essa jurisprudência e portanto a autonomização da situação disciplinar relativamente à penal e não haver aliás algo que um grande mestre da nossa casa o doutor Costa Andrade mas não só defenda na autonomia da obtenção de provas inspetivas em relação à questão do processo penal e no processo disciplinar são juízos autónomos que estão em causa são dimensões ético-disciplinares que estão em causa e portanto aquilo que é a prova no processo penal não pode ser aproveitada sob pena de inconstitucionalidade sem a autonomia do juízo próprio administrativo que é isso que está em causa no âmbito quer da função pública em geral quer das magistraturas em especial e portanto creio que nessa parte a situação estará relativamente estabilizada e não trará creio eu grandes novidades desta autossuficiência a não ser a boa novidade legislativa que salientou o senhor deputado Jorge Lacão nesta autossuficiência ao nível do regime disciplinar dos senhores magistrados a outra dimensão a dimensão comunicacional que suscitou o senhor deputado Fernando Negrão não é apenas evidentemente um problema do conselho porque os temas são extraordinariamente sérios na questão e aliás já foram aqui se alientados e foram colocados as diversas dimensões a dimensão processual a dimensão institucional a dimensão da transparência à dimensão da proximidade com o cidadão e portanto a comunicação é também um problema da assembleia evidentemente que ela pode ser gerida pelos conselhos mas a delimitação do regime legal dos termos da comunicação quando se faz a relação ao que se faz é antes de mais um problema legal porque evidentemente está em causa um problema da relação da justiça com o cidadão isso é bom um problema de transparência isso é bom um problema de credibilização da justiça isso é bom porque infelizmente à frente embora com todos os problemas que tem à frente da justiça está o Serviço Nacional de Saúde e está o Serviço Nacional de Educação e depois cabe para baixo e sem possibilidade de recuperar está a justiça na credibilização ou na descredibilização perante os cidadãos e portanto acho que é um trabalho também que o Conselho pode ter para o futuro depois mas digo também há aqui um estatuto legal da comunicação eu com colegas sou dirigente de um instituto que é o Instituto Jurídico da Comunicação na Faculdade de Direito de Coimbra temos debatido este tema várias vezes com penalistas com concessionalistas com administrativistas e portanto o problema é muito mais vasto do que uma mera comunicação de uma mensagem ou de um argumento ou do fundamento de uma sentença permitam-me não alongar mais mas pedi essa licença depois o problema estatístico a visão estatística da justiça evidentemente que tem que ter mas há de ser algo sempre instrumental e ao serviço da melhor gestão e não mecanismo de retor redutor quer em termos digamos de produção da avaliação avaliação para as inspeções é uma dimensão ver a justiça por uma dimensão quantitativa é claramente redutor e é algo claramente perturbante da qualidade de justiça que nós queremos dar aos cidadãos e portanto também concordo plenamente e evidentemente permitam-me a felicitação pela abordagem que fizeram pelas perguntas que colocaram e lamentando evidentemente a minha incapacidade para responder a elas muito obrigado não é o caso mas enfim doutor Elias Pereira também continuando aqui nas palavras do professor agradecer as intervenções dos senhores deputados eu só semariamente concentrava-me na questão da independência e comunicação e avaliação de facto as avaliações dos juízes e todos nós sabemos trazem um problema relativamente mesmo à participação que os advogados têm nessa avaliação eu como presidente do conselho o meu conselho é modesto e pequeno é evidente e o meu escritório fica a 10 minutos do tribunal mas eu por vezes era chamado 10 minutos antes para me pronunciar sobre o que é que a ordem entendia de uma avaliação do senhor juiz nem tempo às vezes tinha de fazer um telefonema aos meus colegas do conselho e portanto isto é um pormenor sei que é relativo também é discutível se os advogados devem ou não participar na avaliação dos senhores juízes e em que termos devem fazê-lo mas a questão mas a questão da avaliação não é uma questão nuclear porque depois nas inspeções chega-se à conclusão que 90% são bom ou muito bom e depois são desinspecionados bom esta questão é uma questão nuclear e aqui entra na questão da aculturação que eu diria que é uma aculturação social ou endoculturação também se quisermos de uma forma mais exigente e portanto a própria sociedade aceita isto com alguma passividade esta avaliação dos senhores juízes muitas vezes por ignorância mas a verdade é que é pouco discutida este modelo de avaliação é um dos principais problemas na minha perspectiva que o Conselho sobre a Administratura poderia eventualmente dentro dos limites no âmbito das suas atribuições reequacionar a forma de participação e qual é que eu acho que poderia ser uma forma de participação na nova organização judiciária os órgãos de gestão da comarca como sabem tem o presidente da comarca um juiz o que também pode ser discutível na perspectiva da composição nós perdemos ao todo a nível nacional 46 procuradores e juízes de excelência que estão nas atividades de gestão era preciso ponderar se de facto fosse essa mas essa é uma questão de outra análise mas a verdade é que os advogados também não estão presentes nesse órgão de gestão seria útil ou não seria útil e o que é que isto tem a ver tem a ver depois com o modelo da própria avaliação o procedimento e a comunicação da avaliação era preciso que a sociedade percebesse a avaliação dos seus juízes é claro que isto tem limites tem outros direitos a serem protegidos mas a verdade é que a sociedade não sabe quando os processos disciplinares são instaurados ou não sabe não tem essa consciência ou porventura poderia ter uma melhor percepção do que é que são as sanções e nós ignoramos nós mesmos advogados entre nós e portanto e essa questão é importante esse é um tipo de comunicação o outro tipo de comunicação que eu isolava desta comunicação é a das sentenças é evidentemente que não podemos condicionar os senhores juízes já ter um determinado de linguagem mas eu penso e relacionando que a presidência da comarca poderia ser exigível dentro de critérios que têm que ser naturalmente largos mas exigível que o presidente da comarca com critérios previamente definidos não só das sentenças notáveis não só das sentenças que violam direitos fundamentais mas trazer um quadro indicativo legal que pudesse exigir aos senhores juízes de comarca que não por iniciativa própria e de uma forma discricionária divulgassem a sentença mas divulgassem-na com um certo caráter de valoridade que também a pedagogia social e estamos na casa do povo a justiça faz-se com pedagogia e a pedagogia não se faz com linguagem com extratos de latim afelizmente hoje cada vez mais em desuso nas sentenças mas a verdade ainda algumas vezes existe mas faz-se com linguagem simples eu penso que era exigível a um órgão de gestão de comarca que tivesse uma linguagem acessível para a generalidade dos cidadãos e eu penso que isso era recomendável e portanto e esta situação é altamente grave porque isola cada vez mais a justiça dos cidadãos e isso viola o procedimento e o respeito que a Assembleia da República e que os senhores de hoje têm no sentido de democratizar a justiça por isso eu concluía como iniciei que a comunicação será importante para a democratização da informação da justiça e portanto e o Conselho de Supremo de Administratura na minha ótica modesta e como suplente eterno que serei mas a verdade é que a questão que se põe aqui é a democratização e a transparência cada vez condicionar mais a transmissão das decisões do Conselho as atas não sei porque é que vão ser fechadas porque é que não ser divulgadas as atas do Conselho de Supremo de Administratura num portal hoje em dia tudo é digital e informativo porque não já o serão eventualmente já o serão eventualmente mas por exemplo para a excede comunicação com os advogados haver também algum debate e eu estou a ser corporativo na minha de alguma forma na minha intervenção mas é intencional e deliberado porque eu acho que há um desequilíbrio entre agentes judiciais na prática existe na prática existe com prejuízo do cidadão vamos ser claros com todo o respeito do seu deputado alguns serão advogados e eu a questão é que entre os agentes judiciais procuradores juízes e advogados há um desequilíbrio há um desequilíbrio entre procuradores e juízes e portanto e isto tem a ver com o sistema e tem a ver com o Estado de Direito claro que eu estou a extravasar-me da reflexão e peço desculpa por isso mas concluo como comecei de facto a transparência a gestão da comarca a relação com o Conselho de Supremo de Administratura pode ter com os órgãos de gestão de comarca pode ser a nível da primeira instância uma forma de aproximar a justiça do cidadão muito obrigado obrigado doutor por último doutor Paulo Valério procurando cumprir com a máxima brevidade esta minha função de carro-vassoura digo-vos e ao seguinte e porventura não terei assim tanta coisa para acrescentar quanto à comunicação sim naturalmente que sim naturalmente que é importante fazer esse esforço para fazer chegar as decisões da justiça às pessoas que muitas vezes não as compreendem mas naturalmente temos que fazer isto sem cair na geneira de infantilizar aquilo que é a linguagem da justiça ou seja há uma coisa que é a dimensão digamos da função jurisdicional a construção das sentenças e a sua fundamentação que é aquilo que é enfim também não se pede aos médicos que diagnostiquem como se nós fôssemos muito pequeninos portanto também não se pode pedir isso aos juízes agora o que é importante o que eu julgo que é fundamental do ponto de vista da comunicação é que as pessoas no final percebam pelo menos se ganharam ou se perderam a sua causa e muitas vezes o seu advogado e aqueles que são advogados por vezes confrontam-se com isso no fim os nossos clientes no fim de lerem as sentenças muitas vezes ainda têm que nos perguntar se no fim de contas sou doutor mas eu o final ganhei ou perdi e isto tem que deixar de acontecer portanto há um lado que tem a ver com a função jurisdicional normal não se perdia nada se no final das sentenças se explicassem três frases às pessoas se ganharam ou se perderam porque elas muitas vezes não sabem já se resolveria um grande problema de comunicação por outro lado não podemos achar que a comunicação enfim é uma coisa que resolve tudo às vezes temos esta tentação na justiça também um bocadinho na política que é as coisas estão bem temos é que comunicar melhor e às vezes há coisas que por melhor que se comuniquem não chegam às pessoas porque são incompreensíveis e porque não estão bem portanto temos que procurar resolver esse tema também e finalmente um bocadinho aqui o reverso da medalha também há casos em que temos excesso de comunicação também temos excesso de comunicação dos tribunais todos os dias temos processos enfim a serem discutidos na praça pública temos até magistrados a discutirem processos que lhes estão confiados na praça pública e nas televisões e portanto também há casos em que esta aparente inabilidade de comunicação se transforma enfim em habilidade de comunicação e em capacidade de o fazer até sem aparentemente bliscar aquilo que são os deveres dos magistrados enquanto tal portanto a comunicação é enfim um monstro com várias cabeças porque nós temos que olhar com algum cuidado retomando o tema da captura apenas para dizer o seguinte naturalmente que há aqui uma dimensão que tem a ver com aquilo que é o sentido ético a dignidade e o caráter de cada uma das pessoas que assumem estas funções e portanto nada disso está em causa eu diria talvez que passando um bocadinho a bola para o outro lado que é necessário também um certo reforço de legitimação por parte desta assembleia e desta comissão junto das pessoas que integram o órgão ou seja nós hoje necessariamente fruto daquilo que são as idiosincrasias próprias do parlamento a sua atividade que também foi assim há três anos compreendemos que de alguma maneira todos estamos em contra-relógio a tentar dizer alguma coisa sobre aquilo que afinal de contas vamos fazer aqueles que ocupam essas funções do ponto de vista efetivo no Conselho Superior da Magistratura e eu diria que para além desta dimensão ritual e regimental que existe e que necessariamente tem que acontecer é a segunda vez que estou numa sessão desta natureza se calhar é importante fazermos um esforço para que esta accountability aconteça não só para este cumprimento inicial mas que permita ao longo dos mandatos uma dialética que permita uma verdadeira conexão digamos de sentido de intenção de debate de reflexão entre estas pessoas todas se mantivermos as coisas numa dimensão muito ritual bem viemos cá todos e faremos o melhor para cumprir aquilo que é a nossa missão cívica mas naturalmente ficará muito para dizer não da minha parte mas certamente da parte de muitos dos meus colegas muitas coisas terão ficado por dizer e esse esforço vale a pena fazer-se finalmente e quanto à nomeação dos juristas não tenho uma objeção relativamente a isso acho que não tenho digamos não me é pedido nem faz parte das minhas funções decidir o que quer que seja a esse propósito agora sim se me pergunta se do ponto de vista pessoal eu acho que há algum problema nesse refrescamento se acho que os juristas precisam às vezes de arejar as suas perspectivas na comunicação são contos profissionais ou se precisam eu preciso muitas vezes convivo com vários advogados todos os dias fechados num escritório e bem precisamos de fazer isso portanto enfim é uma mera opinião pessoal que não tem muita relevância mas já que foi pedida está dada muito obrigado muito obrigado cumpro-me agradecer não só a disponibilidade mas acima de tudo a frontalidade com que responderam a todas as questões e e e e e a capacidade que tiveram para partilhar connosco algumas das vossas reflexões sobre os assuntos que foram colocados aqui pelos senhores deputados penso que fica claro depois de ouvir este painel de candidatos que não vos falta conhecimento nem faltará seguramente convicção na defesa das vossas ideias e espero que se merecerem a confiança amanhã na eleição da parte dos senhores deputados do conjunto dos senhores deputados não vos falte também a capacidade de subsaltar a magistratura porque a função dos membros não magistrados e dos membros eleitos pela Assembleia da República é também provocar no bom sentido o subsalto da instituição tão importante no Estado de Direito como é a magistratura e a função que o Conselho da magistratura tem nessa matéria muito obrigado obrigado senhores deputados também encerramos aqui a audição e aí Obrigado.